Gene origem, Wikipédia, a enciclopédia livre de Zambig Gray SVG, nota, para outros significados, veja gene, desambiguação. Este esquema ilustra o gene eucarioto com relação à estrutura do DNA e um cromossoma, direita. Gene, em biologia, é a unidade fundamental da hereditariedade. Cada gene é formado por uma sequência específica e ordenada de ácidos nucleicos, ADN e ARN, que codifica um produto funcional específico, isto é, uma proteína ou molécula de ARN. Um acreditava-se que o ser humano possuía aproximadamente 100 000 genes em seus 46 cromossomos, dois porém estudos atuais sobre o genoma identificaram entre 20 000 e 25 000 genes. 3. Durante a expressão genética, o ADN é primeiro copiado em ARN. O ARN pode ser diretamente funcional ou ser o modelo intermediário para uma proteína que desempenha uma função. A transmissão de genes à descendência de um organismo é a base da herança dos traços fenotípicos. Esses genes formam diferentes sequências de ADN, denominadas genótipos que, juntamente com os fatores ambientais e de desenvolvimento, determinam quais serão os fenótipos. A maioria das características biológicas está sob a influência de poligenes, muitos genes diferentes, bem como de interações gene-ambiente. Algumas características genéticas são instantaneamente visíveis, como a cor dos olhos ou o número de membros, e outras não, como o tipo de sangue, a susceptibilidade a doenças específicas, ou os milhares de processos bioquímicos básicos que constituem a vida. O gene é um segmento de um cromossomo a que corresponde um código distinto, uma informação para produzir uma determinada proteína ou controlar uma característica, por exemplo, a cor dos olhos. Os genes podem adquirir mutações em sua sequência, levando-as a diferentes variantes, conhecidas como alelos, na população. Esses alelos codificam versões ligeiramente diferentes de uma proteína, que causam diferentes características fenotípicas. 4. O termo gene foi introduzido pelo botânico e geneticista dinamarquês William Ludwig Johanssen em 1909, desde então, muitas definições de gene foram propostas. Atualmente, diz-se que um gene é um segmento de DNA que leva à produção de uma cadeia polipeptídica e inclui regiões que antecedem e que seguem a região codificadora, bem como sequências que não são traduzidas, introns, que se intercalam aos segmentos codificadores individuais, echons, que são traduzidos. O conceito de gene continua a ser refinado à medida que novos fenômenos são descobertos. 5. Por exemplo, as regiões regulatórias de um gene podem ser bem removidas de suas regiões codificantes, e as regiões codificantes podem ser divididas em vários exons. Alguns vírus armazenam seu genoma em ARN em vez de ADN, e alguns produtos gênicos são ARN não codificantes funcionais. Portanto, uma definição ampla e moderna de trabalho de um gene é qualquer locus discreto de sequência genômica hereditária, que afeta as características de um organismo ao ser expresso como um produto funcional ou pela regulação da expressão do gene. 6. Índice 1. História 1. 1. Descoberta de unidades herdadas discretas 1. 2. Descoberta do ADN, 3. Síntese moderna e seus sucessores 2. Base molecular 2. 1. DNA 2. 2. Cromossomos 3. Estrutura e função 3. 1. Estrutura 3. 2. Definições funcionais 4. Expressão gênica 4. 1. Código genético 4. 2. Transcrição 4. 3. Tradução 4. 4. Regulação 4. 5. Genes de RNA. Há cinco diferenças entre genes bacterianos e genes eucarióticos 5. 1. Genes interrompidos dos organismos eucarióticos 5. 1. 1. Entrão 6. Bibliografia 7. Referências 8. Ver também história. Ver artigo principal, história da genética fotografia de Gregor Mendel. Gregor Mendel descoberta de unidades herdadas discretas. A existência de unidades herdáveis discretas foi sugerida pela primeira vez por Gregor Mendel, 1822, 1884, 7. De 1857 a 1864, em Brno, Império Austríaco, atual República Tcheca. Ele estudou os padrões de gerança em 8,000 plantas de ervilha comestíveis comuns, rastreando características distintas desde os pais até os filhos. Ele descreveu isso matematicamente como 2N combinações, onde N é o número de características diferentes nas ervilhas originais. Embora não tenha usado o termo gene, ele explicou seus resultados em termos de unidades herdadas discretas que dão origem a características físicas observáveis. Esta descrição prefigurou a distinção de William Johanssen entre genótipo, o material genético de um organismo, e fenótipo, as características observáveis desse organismo. Mendel também foi o primeiro a demonstrar a segregação independente, a distinção entre traços dominantes e recessivos, a distinção entre um heterozigoto e homozigoto, e o fenômeno da herança descontínua. Antes do trabalho de Mendel, a teoria dominante da hereditariedade era a da herança combinada, que sugeria que cada pai contribuía com fluidos para o processo de fertilização e que as características dos pais se misturavam para produzir a parole. Charles Darwin desenvolveu uma teoria da herança que ele denominou pangênese, do grego pan, tudo, todo, gênese, nascimento, genus, origem. 8. Darwin usou o termo gemula para descrever partículas hipotéticas que se misturariam durante a reprodução. O trabalho de Mendel passou despercebido após sua primeira publicação em 1866, mas foi redescoberto no final do século XIX por Hugo de Vries, Carl Corrins e Erich Vontes Schermack, que, alegadamente, teriam chegado a conclusões semelhantes em suas próprias pesquisas. William Johansen 16 anos depois, em 1905, William Johansen introduziu o termo gene William Bateson o termo genética, enquanto Eduard Strasburger e outros ainda usavam o termo pangênese para a unidade física e funcional fundamental de hereditariedade. Os primeiros indícios experimentais de que os genes atuam por meio do controle da síntese das enzimas foram em meados da década de 1930. Os pesquisadores Jorge Beadley, 1903-1989, Edward Lauri e Tatu, 1909-1975, mostraram que a cor alterada do olho mutante da mosca drosofila melanogaster devia-se à incapacidade do inseto. Realizar uma reação química específica na via metabólica da síntese de um pigmento visual. 9. Entusiasmado com os resultados obtidos com o estudo da mosca, mas cientes de que aquele organismo muito complexo para o teste de sua hipótese, Beadley e Tatu resolveram utilizar um organismo mais simples em seus experimentos, o bolor rosado do pão, Neurospor e Craça. 10. Descoberta do ADNI Os avanços na compreensão dos genes e da herança continuaram ao longo do século XX. O ácido desoxirribonucleico, ADNI, mostrou ser o repositório molecular da informação genética por experimentos nas décadas de 1940 a 1950. 11 e 12 A estrutura do DNA foi estudada por Rosalind Franklin e Maurício Wilkins usando cristalografia de raios-x, o que levou James D. Watson e Francis Crick a publicar um modelo da molécula de DNA de fita dupla cujas bases de nucleotídeos emparelhadas indicaram uma hipótese convincente para o mecanismo de replicação genética. 13 e 14 No início da década de 1950, a visão predominante era que os genes em um cromossomo agiam como entidades discretas, indivisíveis por recombinação e organizadas como contas em um cordão. Os experimentos de Benzer usando mutantes defeituosos na região rio do bacteriófago T. 4, 1955-1959, mostraram que genes individuais têm uma estrutura linear simples e provavelmente são equivalentes a uma seção linear de ADNI. 15 e 16 Coletivamente, esse corpo de pesquisa estabeleceu o dogma central da biologia molecular, que afirma que as proteínas são traduzidas do ARNI, que é transcrito do ADNI. Este dogma, desde então, mostrou ter exceções, como a transcrição reversa em retrovírus. O estudo moderno da genética no nível do ADNI é conhecido como genética molecular. Em 1972, Walter Fier e sua equipe foram os primeiros a determinar a sequência de um gene, o da proteína capsidial do bacteriófago MS-17. O desenvolvimento subsequente do sequenciamento de DNA de terminação de cadeia em 1977. Por Frederic Sanger, melhorou a eficiência do sequenciamento e o transformou em uma ferramenta. De laboratório de rotina. 18 Uma versão automatizada do método Sanger foi usada nas fases iniciais do projeto Genoma Humano. 19 Sintese moderna e seus sucessores Ver artigo principal, Sintese evolutiva moderna As teorias desenvolvidas no início do século XX para integrar a genética mendeliana com a evolução da Ruiniana são chamadas de Sintese evolutiva moderna, um termo introduzido por Julian Suley. 20 Os biólogos evolucionistas posteriormente modificaram esse conceito, como a visão da evolução centrada no gene de George C. Williams. Ele propôs um conceito evolucionário do gene como uma unidade de seleção natural com a definição, aquilo que segregou e recombina com frequência apreciável. 21 Nessa visão, o gene molecular se transcreve como uma unidade, e o gene evolucionário herda como uma unidade. Ideias relacionadas enfatizando a centralidade dos genes na evolução foram popularizadas por Richard Dawkins. 22 23 Base molecular. Estrutura química do DNA DNA na maioria dos organismos, a informação genética é armazenada no DNA, ácido desoxirribonucleico. Uma molécula de DNA consiste em duas longas cadeias polipeptídicas compostas por quatro tipos de subunidades nucleotídicas. Cada nucleotídeo é composto de uma molécula de açúcar fosfato ligada a uma base nitrogenada. As bases são de quatro tipos, adenina, guanina, citosina e timina. 24 As cadeias de DNA são antiparalelas entre si, unidas por ligações de hidrogênio entre a porção base dos nucleotídeos, formando uma dupla hélice de DNA, com a nucleotídeos covalentemente ligados por açúcares e fosfatos, os quais formam a estrutura principal alternada de açúcar fosfato a açúcar fosfato. A especificidade do emparelhamento de bases ocorre porque a adenina e a timina se alinham para formar duas ligações de hidrogênio, enquanto a citosina e a guanina formam três ligações de hidrogênio. As duas fitas em uma dupla hélice devem, portanto, ser complementares. Devido à orientação do açúcar disoxirribose, que é uma pentose, as fitas de DNA possuem uma direcionalidade. Uma das extremidades de um polímero de DNA contém um grupo hidroxila, extremidade 3, a outra contém um grupo fosfato, extremidade 5. As duas fitas de uma dupla hélice correm em direções opostas, antiparalelas. A síntese de ácido nucleico, incluindo a replicação e a transcrição, ocorre na direção 5-3, porque novos nucleotídeos são adicionados por meio de uma reação de desidratação, que usa hidroxila 3 como um nucleófilo. 25. Cada fita de uma molécula de DNA contém uma sequência de nucleotídeos que é exatamente complementar à sequência de nucleotídeos da outra fita. 24. A expressão dos genes codificados no DNA começa pela transcrição do gene INRNA, um segundo tipo de ácido nucleico que é muito semelhante ao DNA, mas cujo monômeros contém açúcar ribose em vez de disoxirribose. O RNA também contém a base uracila no lugar da timina. As moléculas de DNA são menos estáveis do que o DNA e são tipicamente de fitas simples. Os genes que codificam proteínas são compostos por uma série de três nucleotídeos sequências chamadas codon-S, que servem como palavras na linguagem genética. O código genético especifica a correspondência durante a tradução de proteínas entre códons e aminoácidos. O código genético é quase mesmo para todos os organismos conhecidos. 24. Cromossomos. Imagem de microscopia fluorescente de uma fêmea humana cariótipo, mostrando 23 pares de cromossomos. O DNA é tingido de vermelho, com regiões ricas em genes de manutenção coradas em verde. 26. O conjunto total de genes em um organismo ou célula é conhecido como seu genoma, que pode ser armazenado em um ou mais cromossomos. Cada cromossomo consiste em uma única e longa molécula de DNA, na qual milhares de genes são codificados. 27. A região do cromossomo em que um determinado gene está localizado é chamada de locus. Cada locus contém um alelo de um gene, no entanto, os membros de uma população podem ter alelos diferentes no locus, cada um com uma sequência de genes ligeiramente diferente. A maioria dos genes eucarióticos são armazenados em um grande conjunto de cromossomos lineares, que são empacotados dentro do núcleo em um complexo com proteínas chamadas estonas, formando uma unidade chamada nucleossoma. O DNA empacotado e condensado é chamado de cromatina. A maneira como o DNA é armazenado nas estonas, bem como as modificações químicas da própria estona, regulam-se uma região particular do DNA e é acessível para a expressão gênica. Além dos genes, os cromossomos eucarióticos contêm sequências envolvidas em garantir que o DNA seja copiado sem degradação das regiões finais e classificado em células filhas durante a divisão celular, As origens de replicação são as regiões de sequência onde a replicação do DNA é iniciada para fazer duas cópias do cromossomo. Tenômeros são trechos longos de sequências repetitivas que cobrem as extremidades dos cromossomos lineares e evitam a degradação das regiões codificantes e regulatórias durante a replicação do DNA. O comprimento dos tenômeros diminui cada vez que o genoma é replicado e foi implicado no processo de envelhecimento. 28. O centrômero é necessário para a ligação das fibras do fuso para separar as cromatides irmãs em células filhas durante a divisão celular. Procariontes, bactérias e arqueias, normalmente armazenam seus genomas em um único e grande cromossomo circular. Da mesma forma, algumas organelas eucarióticas, como as mitocôndrias e os cromossomos, contêm um cromossomo circular remanescente com um pequeno número de genes. Os procariontes às vezes complementam seu cromossomo com pequenos círculos adicionais de DNA chamados plasmídeos, que geralmente codificam apenas alguns genes e são transferíveis entre indivíduos. Por exemplo, os genes para resistência a antibióticos são geralmente codificados em plasmídeos bacterianos e podem ser passados entre células individuais, mesmo aquelas de espécies diferentes, via transferência horizontal de genes. 29. Enquanto os cromossomos dos procariontes são relativamente densos em genes, os dos eucariotos geralmente contêm regiões de DNA que não desempenham nenhuma função óbvia. Os eucariotos unicelulares simples têm quantidades relativamente pequenas de tal DNA, enquanto os genomas de organismos multicelulares complexos, incluindo humanos, contêm uma maioria absoluta de DNA sem uma função identificada, cerca de 98,5% do genoma humano não codifica proteínas, em contraste com 11% do genoma da bactéria E. coli 2430. Este DNA tem sido referido como DNA lixo, todavia, análises mais recentes sugerem que, embora o DNA codificador de proteínas constitua apenas 2% do genoma humano, cerca de 80% das bases do genoma podem ser expressas, portanto, o termo DNA lixo pode ser um nome impróprio. 6. Estrutura e função Estrutura Uma célula normalmente expressa somente uma fração dos seus genes, e os diferentes tipos de células em organismos multicelulares surgem porque diferentes conjuntos de genes são expressos. A estrutura de um gene consiste em muitos elementos, dos quais a sequência codificadora costuma ser apenas uma pequena parte. Estes incluem regiões de DNA que não são transcritas, bem como regiões não traduzidas do RNA. 27. Cada gene contém um conjunto particular de sequências reguladoras, necessárias para sua expressão. Primeiro, os genes requerem uma sequência promotora, que é a sequência de nucleotídeos do DNA onde os fatores de transcrição se associam e auxiliam a RNA polimerase e a se ligar à região para iniciar a transcrição. 24. O reconhecimento ocorre tipicamente como uma sequência de consenso, como a caixa Tata. Um gene pode ter mais de um promotor, resultando em RNAs mensageiros que diferem na extensão em que se estendem na extremidade. 25. 31 genes altamente transcritos têm sequências promotoras fortes que formam fortes associações com fatores de transcrição, iniciando assim uma alta taxa de transcrição. Outros genes têm promotores fracos que formam associações fracas com fatores de transcrição e iniciam a transcrição com menos frequência. 24. As regiões promotoras eucarióticas são muito mais complexas e difíceis de identificar do que os promotores procarióticos. 24. Definições funcionais definir exatamente qual seção de uma sequência de DNA compreende um gene e é difícil. 32. As regiões regulatórias de um gene, como os potenciadores, não precisam necessariamente estar próximas da sequência de codificação na molécula linear porque o DNA interviniente pode ser executado em lope para trazer o gene e sua região reguladora para a proximidade. Da mesma forma, os introns de um gene podem ser muito maiores do que seus exons. As regiões regulatórias podem até estar em cromossomos totalmente diferentes e operar em trans para permitir que as regiões regulatórias de um cromossomo entrem em contato com genes alvo em outro cromossomo. 33. 34. Os primeiros trabalhos em genética molecular sugeriram o conceito de que um gene produz uma proteção. Este conceito, originalmente chamado de hipótese um gene ou enzima, surgiu de um influente artigo de 1941 de Jorge B. A. Edward Tatum sobre experimentos com mutantes do fungo neurospora crassa. 35. O conceito de um gene e uma proteína foi refinado desde a descoberta de genes que podem codificar várias proteínas por alternativas sequências de splicing e codificação divididas em seção curta em todo o genoma cujos mutas são concatenados por trans-splicing. 36. 36. 37. Uma definição operacional ampla às vezes é usada para abranger a complexidade desses diversos fenômenos, onde um gene é definido como uma união de sequências genômicas que codificam um conjunto exoerente de produtos funcionais potencialmente sobrepostos. 38. Essa definição categoriza genes por seus produtos funcionais, proteínas orna, em vez de seus lucid DNA específicos, com elementos regulatórios classificados como regiões associadas a genes. 38. Expressão gênica ver artigo principal, expressão gênica em todos os organismos, duas etapas são necessárias para ler as informações codificadas no DNA de um gene e produzir a proteína que ele especifica. Primeiro, o DNA do gene é transcrito para RNA mensageiro, na 24 em segundo lugar, esse RNA é traduzido para proteína. Os genes codificadores de RNA ainda devem passar pela primeira etapa, mas não são traduzidos em proteína. O processo de produção de uma molécula biologicamente funcional de RNA ou proteína é chamado de expressão gênica, e a molécula resultante é chamada de produto gênico. Código genético Uma molécula de RNA que consiste em nucleotídeos. Grupos de três nucleotídeos são indicados como códons, com cada um correspondendo a um aminoácido específico. A sequência de nucleotídeos do DNA de um gene especifica a sequência de aminoácidos de uma proteína por meio do código genético. Conjuntos de três nucleotídeos, conhecidos como códons, cada um corresponde a um aminoácido específico. 24. O princípio de que três bases sequenciais do código de DNA para cada aminoácido foi demonstrado em 1961 usando mutações por mudança da matriz de leitura no gene híbrido bacteriófago T439. Além disso, um códon de início e três códons de parada indicam o início e o fim da região de codificação da proteína. Existem 64 códons possíveis, quatro nucleotídeos possíveis em cada uma das três posições, portanto, 43 códons possíveis, e apenas 20 aminoácidos padrão, portanto, o código é redundante e vários códons podem especificar o mesmo aminoácido. A correspondência entre códons e aminoácidos é quase universal entre todos os organismos vivos conhecidos. 40. Transcrição A transcrição produz uma molécula de RNA de fita simples conhecida como RNA mensageiro, cuja sequência de nucleotídeos é complementar ao DNA a partir do qual foi transcrita. O RNA atua como um intermediário entre o gene do DNA e seu produto proteico final. O DNA do gene é usado como molde para gerar um RNA complementar. O RNA corresponde à sequência do DNA do gene cadeia codogênica porque é sintetizado como complemento da fita modelo. A transcrição é realizada por uma enzima chamada RNA polimerase, que lê a fita modelo na direção 3 para 5 e sintetiza RNA de 5 a 3. Para iniciar a transcrição, a polimerase primeiro reconhece e se liga a uma região promotora do gene. Assim, um dos principais mecanismos de regulação gênica é o bloqueio ou sequestro da região promotora, seja por ligação forte por moléculas repressoras que bloqueiam fisicamente a polimerase ou organizam o DNA de forma que a região promotora não seja acessível. 24. Em procariontes, a transcrição ocorre no citoplasma. Para transcrições muito longas, a tradução pode começar na extremidade 5 do RNA, enquanto a extremidade 3 ainda está sendo transcrita. Em eucariotos, a transcrição ocorre no núcleo, onde o DNA da célula é armazenado. A molécula de RNA produzida pela polimerase é conhecida como transcrito primário e sofre modificações pós-transcricionais antes de ser exportada para o citoplasma para tradução. Uma das modificações realizadas é o splicing de introns, que são sequências na região transcrita que não codificam uma proteína. Os mecanismos de splicing alternativo podem resultar em transcritos maduros do mesmo gene com sequências diferentes e, portanto, codificando para proteínas diferentes. Esta é a principal forma de regulação em células eucarióticas e também ocorre em alguns procariotos. 24-41-24 Um gene codificador de proteína no DNA sendo transcrito e traduzido para uma proteína funcional ou um gene não codificador de proteína sendo transcrito para um RNA funcional Os genes que codificam proteína são transcritos para um intermediário RNA e, em seguida, traduzidos para uma proteína funcional. Genes codificadores de RNA são transcritos para um funcional RNA não codificante. P-D-B-3b-C Tradução Tradução é o processo pelo qual uma molécula de RNA mensageiro maduro é utilizada como um modelo para sintetizar uma nova proteína. A tradução é realizada por ribossomos, grandes complexos de RNA e proteínas responsáveis por realizar as reações químicas para adicionar novos aminoácidos a uma cadeia polipeptídica crescente pela formação de ligações peptídicas. O código genético é lido 3 nucleotídeos por vez, em unidades chamadas codons, por meio de interações com moléculas de RNA especializadas chamadas RNA transportador, TNA. Cada TNA tem três bases desemparelhadas conhecidas como anticódon que são complementares ao códon que ele lê no RNA. O TNA também é covalentemente ligado ao aminoácido especificado pelo códon complementar. Quando o TNA se liga ao seu códon complementar em uma fita de RNA, o ribossomo anexha sua carga de aminoácidos à nova cadeia polipeptídica, que é sintetizada de amino terminal para ser terminal. Durante e após a síntese, a maioria das novas proteínas deve dobrar para sua estrutura tridimensional ativa antes que possam realizar suas funções celulares. Regulação Os genes são regulados para que sejam expressos somente quando o produto for necessário, uma vez que a expressão utiliza recursos limitados. Uma célula regula seu gene e expressão dependendo de seu ambiente externo, por exemplo, nutrientes disponíveis, temperatura e outras fontes de estresse, seu ambiente inteiro, por exemplo, ciclo de divisão celular, metabolismo, status de infecção, e seu papel específico. A expressão gênica pode ser regulada em qualquer etapa, de iniciação da transcrição, para processamento de RNA, para modificação pós-tradução da proteína. A regulação dos genes do metabolismo da lactose em E. coli, operon-lac, foi o primeiro mecanismo desse tipo a ser descrito em 1961-42. Genes de RNA O gene codificador de proteína típico é primeiro copiado em RNA como um intermediário na fabricação do produto final da proteína. Em outros casos, as moléculas de RNA são os produtos funcionais reais, como na síntese de RNA ribossomal e de RNA de transferência. Alguns RNAs conhecidos como ribosimas, sendo capazes de exibir função enzimática, emicrorna, de papel regulador. As sequências de DNA a partir das quais esses RNAs são transcritos são conhecidas como genes de RNA não codificante. 43. Alguns vírus armazenam seus genomas inteiros na forma de RNA e não contém nenhum DNA. 44. Por usarem RNA para armazenar genes, seus hospedeiros celulares podem sintetizar suas proteínas assim que forem infectados e sem o atraso da espera pela transcrição. 46. Por outro lado, retrovírus de RNA, como o HIV, requerem a transcrição reversa de seu genoma de RNA para o DNA antes que suas proteínas possam ser sintetizadas. A herança epigenética mediada por RNA também foi observada em plantas e muito raramente em animais. 47. Diferenças entre genes bacterianos e genes eucarióticos Genes interrompidos dos organismos eucarióticos em bactérias, a sequência de aminoácidos de um polipeptídeo corresponde exatamente à sequência de bases do segmento de DNA subsequente que foi transcrito para a urna. Nos organismos eucarióticos, a situação é diferente, a maioria das cadeias polipeptídicas não é perfeitamente colinear a sequência de bases do DNA que as codifica. A razão disso é que a instrução para a sintese de proteínas nos genes eucarióticos é geralmente interrompida por trechos da molécula que não codificam aminoácidos. Uma analogia pode ajudar a compreender esses conceitos de genes interrompidos e genes não interrompidos. Imagine o texto de um livro, que contenha uma dada informação e que possa ser lido sem interrupções. Podemos compará-lo a uma instrução bacteriana, em que a sequência de bases do DNA corresponde exatamente à sequência de aminoácido da proteína. Imagine agora o que acontece se introduzimos, em determinados pontos desse texto, palavras, frases ou parágrafos sem sentido, a informação original continua lá, mas interrompida por trechos sem significado, que tem de ser eliminada para que a informação seja compreendida. Essa segunda situação é análoga aos genes eucarióticos, nos quais a instrução genética é interrompida por sequências de nucleotídeos desprovidos de qualquer informação para a síntese de polipeptídeos. Entrão e Exão ver artigo principal, Entrão, Exão em uma unidade de transição de um organismo eucariótico, há trechos que serão traduzidos em sequência de aminoácidos e trechos intercalares, que não serão traduzidos. Em 1978, o geneticista norte-americano Walter Gilbert propôs os termos Exão, do inglês Exão, de Expresso e de Região, região em que são traduzidas em sequências de aminoácidos, e Entrão, do inglês Entron, de Intragênic Region, região intragênica, para designar as regiões não traduzidas entre os exãos. O processo de definição de entranhos e exãos por parte dos genes para definir quais trechos serão transcritos em uma cadeia de ináguarda uma admirável complexidade. Desde os anos 1980 já se sabe que alguns genes são capazes de selecionar trechos distintos de exãos, produzindo, dessa forma, diferentes proteínas. Pesquisas recentes têm revelado que esse tipo de ocorrência, longe de ser uma exceção, é a regra no funcionamento dos genes, chegando a um número estimado médio de 5,7 variações possíveis transcrições de uma dada área codificadora. Um determinado gene seria capaz de produzir diferentes transcrições para diferentes tipos de células. Mesmo transcrições obtidas entre exãos de genes diferentes ou mesmo de cromossomos distintos estão sendo consideradas possíveis. Essas observações têm levado a novas considerações sobre a definição de gene e a novos paradigmas quanto à forma de organização do genoma e da herança genética. 48. Bibliografia Biologia, José Mariano Amabis, Gilberto Rodrigues Marto, Moderna. 2004 Genética Molecular Humana, Mecanismos das Doenças Hereditárias J. Pasternak, S. P. Manoli 2002 Disponível no Google e Livros Ácido desoxirribonucleico Este é um artigo destacado. Clique aqui para mais informações. Origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. Redirecionado de DNA, Desambigue Grey, S. V. G. Nota, DNA redireciona para este artigo. Para outros significados, veja DNA, desambiguação. Estrutura de um ADN. Animação de um ADN de dupla hélice. Portal Wikipédia e possui o portal de genética. Ver também portal Wikipédia e possui o portal de genética. Genética genoma, cromossomo, mutação, dominância em completa doença congênita, epidemiologia genética. DNA o ácido desoxirribonucleico, ADN, em português, ácido desoxirribonucleico, ou DNA, em inglês, deoxirribonucleic ácido, é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus, e que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. A sua principal função é armazenar as informações necessárias para a construção das proteínas de A. Os segmentos de ADN que contém a informação genética são denominados genes. O restante da sequência de ADN tem importância estrutural ou está envolvido na regulação do uso da informação genética. A estrutura da molécula de ADN foi originalmente descoberta por Rosalind Franklin. No entanto, o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1962 foi entregue ao norte-americano James Watson e ao britânico Francis Crick, que se inspiraram em Franklin e demonstraram o funcionamento e a estrutura em dupla hélice do ADN em 7 de março de 1953, juntamente com Maurício Wilkins. Do ponto de vista químico, o ADN é um longo polímero de unidades simples, monômeros, de nucleotídeos, cuja cadeia principal é formada por moléculas de açúcares e fosfato intercalados unidos por ligações fosfodiéster. Ligada à molécula de açúcar está uma de quatro bases nitrogenadas mantidas juntas por forças hidrofóbicas. Uma sequência de bases ao longo da molécula de ADN constitui a informação genética. A leitura destas sequências é feita por intermédio do código genético, que especifica a sequência linear dos aminoácidos das proteínas. A tradução é feita por um ARN mensageiro que copia parte da cadeia de ADN por um processo chamado transcrição e posteriormente a informação contida neste é traduzida em proteínas pela tradução. Embora a maioria do ARN produzido seja usado na síntese de proteínas, algum ARN tem função estrutural, como por exemplo o ARN ribossômico, que faz parte da constituição dos ribossomos. Dentro da célula, o ADN pode ser observado numa estrutura chamada cromossoma durante a metáfase. O conjunto de cromossomas de uma célula forma o cariótipo. Antes da divisão celular os cromossomas são duplicados por meio de um processo chamado replicação. Eucariontes como animais, plantas, fungos e protozoários têm o seu ADN dentro do núcleo enquanto que procariontes como as bactérias o têm disperso no citoplasma. Dentro dos cromossomas, proteínas da cromatina como as estonas compactam e organizam o ADN. Estas estruturas compactas guiam as interações entre o ADN e outras proteínas, ajudando-o a controlar que partes do ADN são transcritas. Indício 1. Propriedades físicas e químicas 1. 1. Empareilhamento de bases 1. 2. Ocuso 3. 3. Antissenso 1. 4. Superenrolamento 1. 5. Estrutura alternativa da dupla L-C1. 6. Estruturas em quadruplex 2. Modificações químicas 2. 1. Modificações de bases 2. 2. Danos ao ADN. 3. Funções biológicas 3. 1. Gênis e genomas 3. 2. Transcrição e tradução 3. 3. Replicação 4. Interações com proteínas 4. 1. Proteínas que se ligam ao ADN. DNA binting 4. 2. Enzimas que modificam o ADN. 4. 2. 1. Nucleases e ligases 4. 2. 2. Topoisomerases e helicases 4. 2. 3. Polimerases 5. Recombinação genética 6. Evolução do metabolismo de ADN. 7. História 7. 1. Descoberta 7. 2. Elucidação da composição química 7. 3. Descoberta da transformação 7. 4. Experimento de Hersey-Chase 8. Aplicações 8. 1. Engenharia genética 8. 2. Medicina forense 8. 3. Bioinformática 8. 4. Nanotecnologia de ADN. 8. 5. História e antropologia 9. Ver também 10. Referências 11. Bibliografia 12. Ligações externas. Propriedades físicas e químicas. Estrutura química do ADN. O ADN é um longo polímero formado por unidades repetidas chamadas nucleotídeos. 2. 3. A cadeia de ADN tem 2,2 a 2,4 nanômetros de largura, e um nucleotídeo possui aproximadamente 0,33 nanômetros de comprimento. 4. Embora os monômeros nucleotídeos, que constituem o ADN sejam muito pequenos, os polímeros de ADN podem ser moléculas enormes, com milhões de nucleotídeos. Por exemplo, o maior cromossomo humano, cromossomo 1, possui 220 milhões de pares de bases de comprimento. 5. Uma molécula de ADN do ser humano possui aproximadamente 2 metros de comprimento, encapsulada em um núcleo celular de 6 metros, o equivalente a acomodar uma linha de 40 quilômetros de comprimento em uma bola de tênis. 2. Em organismos vivos, o ADN não existe como uma molécula única, cadeia simples, mas sim como um par de moléculas firmemente associadas. 6. As duas longas cadeias de ADN enrolam-se como uma trepadeira formando uma dupla hélice. Os nucleotídeos estão presentes em ambas as cadeias da dupla hélice, unidos com o nucleótidos da mesma cadeia por ligações fosfodiéster e a cadeia complementar por meio de pontes de hidrogênio formadas pelas suas bases. Em geral, uma base ligada a um açúcar é chamada nucleosídeo e uma base ligada a um açúcar e um ou mais fosfatos é chamada nucleotídeo. Portanto, o ADN pode ser referido como um polinucleotídeo. 8. Uma cadeia de ADN B. A cadeia principal do ADN é formada por fosfato e resíduos de açúcar, dispostos alternadamente. O açúcar no ADN é 2-desoxirribose, 1-pentose, açúcar com 5 carbonos. Os açúcares são unidos por grupos fosfato que formam ligações fosfodiéster entre o terceiro e quinto átomos de carbono dos anéis de açúcar adjacentes. Estas ligações assimétricas significam que uma cadeia de ADN tem uma direção. Numa dupla hélice, a direção dos nucleotídeos de uma cadeia é oposta à direção dos nucleotídeos da outra cadeia. O formato das cadeias do ADN é designado antiparalelo. As terminações assimétricas das cadeias de ADN são designadas terminais 5, 5' e 3', 3'. Uma das diferenças principais entre o ADN e o ARN encontra-se no açúcar, com a substituição da 2-desoxirribose no ADN pela ribose no ARN. 2. A dupla hélice do ADN é estabilizada por pontes de hidrogênio entre as bases presas às duas cadeias. As quatro bases encontradas no ADN são a adenina, a citosina, c, guanina, g, e timina, t. Estas quatro bases ligam-se ao açúcar fosfato para formar o nucleotídeo completo. 2. Estas bases são classificadas em dois tipos, a adenina e guanina são compostos heterocíclicos chamados purinas, enquanto que a citosina e timina são pirimidinas. Uma quinta base, uma pirimidina, chamada uracila, U, aparece no ARN e substitui a timina. A uracila difere da timina pela falta de um grupo de metila no seu anel. A uracila normalmente não está presente no ADN, só ocorrendo como um produto da decomposição da citosina. Dois exceções para esta regra são os fagos AR9, 3, N, T, I, 10, bem como P, B, S, 1, muito utilizado em pesquisas, que contém uracila no seu ADN, em vez de timina. 9. Base Pair, G, C, S, V, G. Base Pair, A, T, S, V, G. No topo, pariamento, G, C, com três pontes de hidrogênio. Embaixo, A, T, com duas pontes de hidrogênio. Emparelhamento de bases. Cada tipo de base numa cadeia forma uma ligação com apenas um tipo de base na outra cadeia. Este comportamento é designado de complementariedade de bases. Assim, as purinas formam pontes de hidrogênio com pirimidinas, isto é, a liga-se com T e C com G. Este arranjo de dois nucleotídeos complementares na dupla L se é chamado par de bases. Além das pontes de hidrogênio entre as bases, as duas cadeias são mantidas juntas devido a forças geradas por interações hidrofóbicas entre as bases empilhadas, a qual não é influenciada pela sequência do ADNI. 10. Como as pontes de hidrogênio não são ligações covalentes, podem ser quebradas e reunidas com relativa facilidade. Desta forma, as duas fitas da dupla L se de ADNI podem ser separadas como um zíper, fecho de correr, por força mecânica ou altas temperaturas. 11. Como resultado desta complementariedade, toda a informação contida numa das cadeias de ADNI está também contida na outra, o que é fundamental para a replicação do ADNI. 2. Os dois tipos de pares de base formam diferentes números de pontes de hidrogênio. At forma duas pontes de hidrogênio, enquanto o que G e C formam três pontes de hidrogênio. Desta forma, a interação entre G e C é mais forte que At. Como resultado, a percentagem de G e C numa dupla fita de ADNI determina a força de interação entre as duas cadeias. 12. Uma parte da dupla cadeia de ADNI que precisa de ser separada facilmente, tal como a Tata-At. Caixa de Pribinol nos promotores bacterianos, tende a ter sequências com maior predomínio de At, para facilitar a abertura da dupla cadeia quando da transcrição. No laboratório, a força desta interação pode ser medida encontrando a temperatura necessária para quebrar as pontes de hidrogênio, a temperatura de desnaturação, também chamado T-M. Quando todos os pares de base numa dupla hélice de ADNI quebram as suas ligações, as duas cadeias separam-se e existem em solução como duas moléculas completamente independentes. Estas moléculas de ADNI de cadeia simples não têm uma única forma comum, mas algumas conformações são mais estáveis do que outras. 13. Sulcos do ADNI normalmente encontra-se em forma de uma espiral de estrógira, gira para a direita, ou no sentido horário. Portanto, as duas cadeias de nucleotídeos giram uma sobre a outra e acabam por formar sulcos entre as cadeias de fosfato, deixando expostas as feixes das bases nitrogenadas que não estão unidas por pontes de hidrogênio com a base complementar. 14. Há dois tipos de sulcos na superfície da dupla hélice, um com 22, a circunflexo, denominado sulco maior e um com 12, a circunflexo, designado de sulco menor. 15. A principal função dos sulcos do ADNI é fornecer a informação acerca das bases, que se encontram ligadas numa determinada região da dupla cadeia sem necessidade de abertura. O sulco maior oferece maior acessibilidade para ligação com proteínas do que o sulco menor. Um exemplo disto é a T, B, P, Tata, Binding e Protein, uma importante proteína para transcrição em eucariotas. 16. Senso e antissenso Uma sequência de ADNI é chamada de senso se possui a mesma sequência do ARNI. A cadeia oposta, complementar, a cadeia senso é denominada sequência antissenso. Como a ARNI polimerase sintetiza um ARNI que é complementar a fita molde, então podemos dizer que ela utiliza a cadeia antissenso como molde para produzir um ARNI. A sequência senso e antissenso podem existir em diferentes partes da mesma cadeia de ADNI, que pode ser de um lado ou do outro, dependendo de onde se encontra a sequência codificadora. Às vezes não é possível dizer qual é a cadeia senso ou antissenso. Isto acontece devido à existência de genes que se sobrepõem. Neste caso, ambas as cadeias dão origem a um ARNI. 17. Nas bactérias, a sobreposição pode estar envolvida da regulação da transcrição. 18. Nos vírus, a sobreposição aumenta a capacidade do armazenamento de informações em pequenos genomas virais. 19. Superenrolamento O ADNI pode ser torcido num processo denominado superenrolamento. No estado relaxado do ADNI, uma fita normalmente dá uma volta completa ao eixo da dupla hélice a cada 10,4 pares de base, mas se o ADNI está torcido, as cadeias ficam mais ou menos enroladas. 20. Se o ADNI está torcido na direção da hélice, é denominado um superenrolamento positivo e as bases estão unidas mais firmemente. Já o superenrolamento negativo refere-se a uma torção na direção oposta, resultando num afrouxamento das bases. Na natureza, o ADNI apresenta um ligeiro superenrolamento negativo que é causado pela ação da enzima topoisomerase. 21. Estas enzimas também são necessárias para aliviar o estresse de torção causado no ADNI durante os processos de transcrição e replicação. 22. Estrutura alternativa da dupla hélice. Da direita para a esquerda, a estrutura do ADNI A, B e Z. O ADNI pode existir em muitas formações diferentes. As formações mais comuns são ADNI A, ADNI B, ADNI C, ADNI D, 23 ADNI I, 24 ADNI H, 25 ADNI L, 23 ADNI P, 26 ADNI Z, 27. Porém, só as formações de ADNI A, B e Z foram encontradas em sistemas biológicos naturais. A formação que o ADNI adopta depende de vários fatores da própria sequência de ADNI. A intensidade e direção do superenrolamento, modificações químicas das bases e solução na qual o ADNI está presente, exemplo, concentração de metais, iões e poliaminas. 28. Das três formações referidas, a forma B é a mais comum nas condições encontradas nas células. 29. A forma corresponde à espiral destra mais larga, com um sulco menor largo e superficial e um sulco maior estreito e profundo. A forma ocorre sob condições não fisiológicas em amostras de ADNI desidratadas, enquanto na célula pode ser produzida por pareamento híbrido de ADNI e ARN ou pelo complexo enzima ADNI, 30, 31. Em segmentos de ADNI onde as bases foram quimicamente modificadas por metilação, o ADNI pode sofrer uma grande modificação na sua formação e adoptar a forma ADNI Z. A cadeia gira sobre o eixo da dupla hélice para a esquerda, o oposto da forma mais comum o ADNI B, 32. Esta estrutura é rara e pode ser reconhecida por proteínas específicas de ligação com o ADNI Z. Pode estar envolvida na regulação da transcrição, 33. Estruturas em quadruplex e ver artigo principal, quadruplex G, estrutura de quadruplex de ADNI formado por repetições teloméricas. A conformação do esqueleto de ADNI é diferente da típica estrutura helicoidal. 34. Nas extremidades do cromossoma lineares estão zonas especializadas do ADNI chamadas telômeros. A função principal destas regiões é permitir que a célula replique as extremidades do cromossoma usando a enzima telomerase, porque enzimas que permitem replicar ADNI normalmente não conseguem copiar as extremidades 3 dos cromossomas. 35. Estas tampas de cromossoma especializadas também ajudam a proteger as extremidades do ADNI, evitam que o sistema de reparação de ADNI elimine estas regiões como erros que precisassem de ser corrigidos. 36. Em células humanas, os telômeros têm normalmente vários milhares de repetições de uma sequência simples, tagg. 37. Estas sequências ricas em guanina podem estabilizar as extremidades dos cromossomas formando estruturas de unidades de quatro bases empilhadas, ao invés dos pares de base usuais encontrados em outras moléculas de ADNI. 4 bases de guanina formam uma placa chata e depois estas unidades chatas de quatro bases empilham-se no topo umas das outras, para formarem estruturas quadruplex e g estáveis. 38. Estas estruturas são estabilizadas por pontes de hidrogênio entre as margens das bases e por quelação de união metálico no centro de cada unidade de quatro bases. 39. Outras estruturas podem também ser formadas, com o conjunto central de quatro bases provenientes de uma cadeia simples enrolada à volta das bases ou de diversas cadeias paralelas, cada uma contribuindo com uma base para a estrutura central. 40. Além destas estruturas empilhadas, os telômeros também formam grandes estruturas em forma de laços chamados telomerilopes ou telopes. O ADNI de cadeia simples enrola-se à volta de um círculo grande estabilizado por proteínas que se ligam a telômeros. 40. E o mesmo no fim dos telopes, o ADNI de cadeia simples do telômero é mantido sobre uma região de ADNI de cadeia dupla pela cadeia do telômero que desestabiliza o ADNI de dupla L-C e o emparelhamento de bases de uma das duas cadeias. Esta estrutura de cadeia tripla é chamada de laço de deslocamento ou delope. 38. Modificações químicas Citosin S-V-G-5-Metilcitosine S-V-G-Timin S-V-G-Citosina 5-Metilcitosina Timina a estrutura da citosina com e sem o grupo 5-Metil. Depois de desaminação, a 5-Metilcitosina tem a mesma estrutura da timina. Modificações de bases ver artigo principal Metilação do ADNI A expressão de genes é influenciado pela maneira como o ADNI está disposto nos cromossomas, numa estrutura chamada cromatina. As modificações de bases podem estar envolvidas na disposição, com as regiões quem tem expressão gênica baixa ou inexistente contendo usualmente níveis elevados de metilação de citosina. Por exemplo, a metilação de citosina produz 5-Metilcitosina, que é importante na inactivação do cromossoma, X-42. O nível médio de metilação varia entre organismos. O vermicá e no rabiditis elegans têm pouca metilação da citosina, enquanto que vertebrados têm níveis mais elevados, com até 1% do seu ADNI contendo 5-Metilcitosina. 43. Apesar da importância da 5-Metilcitosina, esta pode desaminar transformando-se em timina. Citosinas metiladas são por isso especialmente susceptíveis de sofrer mutações. 44. Outras modificações de bases incluem metilação de adeninas em bactérias e glicosilação duracilo para produzir a base J em organismos de classe quinetoplastida. 45. 46. Danos ao ADNI Ver artigo principal, mutação, benzopireno, o maior mutagênio no fumo do tabaco, ligando-se ao ADNI. 47. O ADNI pode ser danificado por muitos tipos diferentes de mutagênios, que alteram a sequência de ADNI. Estes incluem agentes oxidantes, agentes alquilantes e também por radiação electromagnética de grande energia, tal como luz ultravioleta e raios-x. O tipo de dano ADNI produzido depende do tipo de mutagênio. A luz ultravioleta, por exemplo, pode danificar o ADNI produzindo dímeros de timina, que são ligações cruzadas entre pirmidinas. 48. Por outro lado, oxidantes como radicais livres ou peróxido de hidrogênio produzem múltiplos tipos de danos, incluindo modificações de bases, em particular guanosina, e quebras das cadeias duplas. 49. Em cada célula humana, cerca de 500 bases podem sofrer danos por oxidação por dia. 50. 51. As quebras da cadeia dupla são lesões oxidativas de difícil reparação, que podem produzir mutações pontuais, inserções e deleções, assim como translocações cromossômicas. 52. Muitos mutagênios encaixam entre o espaço entre dois pares de bases adjacentes, na chamada intercalação. A maioria dos intercaladores são aromáticos e moléculas planas e incluem brometo de etídeo, daonomicina, doxorubicina e talidomida. Para que um intercalador encaixe entre pares de bases, as bases têm de se separar, abrindo a cadeia dupla. Isto inibe a transcrição e a replicação do ADNI, causando toxicidade e mutações. Como resultado, os intercaladores de ADNI são muitas vezes carcinogênicos. Benzopireno, atridinas, aflatoxina e brometo de etídeo são exemplos bem conhecidos. 53, 54, 55. No entanto, devido à sua capacidade de inibir a transcrição e replicação, estas toxinas também são usadas em quimioterapia para inibir o crescimento rápido de células tumorais. 56. Funções biológicas O ADNI ocorre normalmente como cromossomas lineares em eucariotas e como cromossomas circulares em procariotas. O conjunto dos cromossomas numa célula perfazem o seu genoma. O genoma humano tem aproximadamente 3 mil milhões de pares de base dispostos em 46 cromossomas. 57. A informação transportada pelo ADNI está contida nas sequências de ADNI chamados genes. A transmissão da informação dos genes é conseguida pela complementaridade do emparelhamento das bases. Por exemplo, na transcrição, quando uma célula usa a informação num gene, a sequência de ADNI é copiado para uma sequência de ARNI complementar por meio da atração entre o ADNI e os nucleotídeos de ARNI correctos. Esta cópia de ARNI pode ser depois usada para compor uma sequência proteica correspondente no processo de tradução, que depende da mesma interação entre nucleotídeos de ARNI. Alternativamente, uma célula pode simplesmente copiar a sua informação genética num processo chamado replicação do ADNI. Genes e genomas vira artigo principal, núcleo celular, cromatina, cromossoma, gene, ADNI não codificante, T7-ARNI polimerase, azul, produzindo um ARNI, verde, a partir de um molde de ADNI, laranja. 58. O ADNI genômico está localizado no núcleo celular dos eucariotes, assim como em pequenas quantidades em mitocôndrias e em cloroplastos. Em procariontes, o ADNI está dentro de um corpo de forma irregular no citoplasma chamado nucleoide. 59. A informação genética no genoma está nos genes, e o conjunto completo desta informação no organismo é chamado seu genótipo. O gene é a unidade básica da hereditariedade e é uma região do ADNI que influencia uma característica particular no organismo. Gênes contém uma fase aberta de leitura que pode ser transcrita, assim como sequências reguladoras tais como promotores ou acentuaçomos, que controlam a transcrição da fase aberta de leitura. Em muitas espécies, apenas uma pequena fracção da sequência total do genoma codifica uma proteína. Por exemplo, apenas 1,5% do genoma humano consiste de exções que codificam proteínas, com mais de 50% do ADNI humano consistindo de sequências repetitivas. 60. As razões para a presença de tanto ADNI não codificante em genomas eucarióticos e as extraordinárias diferenças no tamanho do genoma, o valor C, entre espécies representam um enigma conhecido por enigma do valor C. 61. Contudo, sequências de ADNI que não codificam proteínas podem ainda codificar moléculas de ARNI não codificante funcional, que estão envolvidas na regulação da expressão gênica. 62. Algumas sequências de ADNI não codificante têm um papel estrutural nos cromossomas. Os telômeros e centrómeros contêm tipicamente poucos genes, mas são importantes para a função e estabilidade dos cromossomas. 36. 63. Uma forma abundante de ADNI não codificante em humanos são os pseudogênios, que são cópias de genes que foram desabilitados por mutação. 64. Estas sequências são usualmente apenas fósseis moleculares, apesar de poderem servir ocasionalmente como material genético em bruto para a criação de novos genes por meio do processo de duplicação de genes e divergência. 65. Transcrição e tradução ver artigo principal, código genético, transcrição, genética, síntese proteica, replicação de ADNI. A dupla L se é desdobrada por uma helicase e por uma topoisomerase. Em seguida, uma ADNI polimerase produz uma cópia da cadeia líder. Outra ADNI polimerase liga-se à cadeia atrasada. Esta enzima produz segmentos descontínuos, chamados fragmentos de Okazaki, antes de ADNI ligase-os juntar. Um gene é uma sequência de ADNI que contém informação genética e pode influenciar o fenótipo de um organismo. Dentro de um gene, a sequência de bases ao longo de uma cadeia de ADNI definem uma cadeia de ARNI mensageiro, que por sua vez define uma ou mais sequências proteicas. A relação entre sequência de nucleótidos de um gene e a sequência de aminoácidos de uma proteína é determinada pelas regras de tradução, conhecidas coletivamente como código genético. O código genético consiste de palavras de três letras chamadas codões formadas por uma sequência de três nucleótidos, P, E, A, Q, K, U, U, 66. Na transcrição, os codões de um gene são copiados para um ARNI mensageiro pela ARNI polimerase. Esta cópia de ARNI é depois descodificada por um ribossoma que lê a sequência de ARNI emparelhando o ARNI mensageiro com o ARNI de transferência, que carrega aminoácidos. Uma vez que há quatro bases em combinações de três letras, há 64 codões possíveis, display style 4343 combinações. Estas codificam os 20 aminoácidos, dando a maioria dos aminoácidos mais do que um codão possível. Há também três codões stop ou nonsense significando fim da região codificante. Estes são os codões UAP, UGA e UAG. 67. Replicação ver artigo principal. Replicação do ADNI. A divisão celular é essencial para que um organismo cresça, mas quando uma célula se divide tem de replicar o ADNI do seu genoma para que as duas células filha tenham a mesma informação genética que a célula parental. A estrutura em dupla hélice do ADNI fornece um mecanismo simples para sua replicação. As duas cadeias são separadas e sequências de ADNI complementares a cada uma das cadeias são recriadas por uma enzima chamada ADNI polimerase. Esta enzima constrói a cadeia complementar encontrando a base correta por intermédio do emparelhamento com a base complementar e ligando a cadeia original. Como as polimerases de ADNI só conseguem fazer a extensão de uma cadeia de ADNI na direcção 5 para 3, outros mecanismos são usados para copiar a cadeia antiparalela da dupla hélice. 68. Desta forma, a base presente na cadeia antiga determina que base vai aparecer na nova cadeia. E a célula acaba com uma cópia perfeita do seu ADNI. Interações com proteínas. Todas as funções do ADNI dependem de interações com proteínas. Estas interações com proteínas podem ser não específicas, ou a proteína pode ligar-se especificamente a uma única sequência de ADNI. Algumas enzimas também se podem ligar ao ADNI. Destas, as polimerases que copiam as sequências de ADNI na transcrição e replicação são particularmente importantes. Proteínas que se ligam ao ADNI. DNA binting, nucleosome 2, JPG. Interação do ADNI com estonas, mostrado em branco, em cima. Os aminoácidos básicos destas proteínas, em baixo à esquerda, em azul, liga-se aos grupos fosfato do ADNI, em baixo à direita, em vermelho. Proteínas estruturais que se ligam ao ADNI são exemplos bem estudados de interações não específicas ADNI-proteínas. Nos cromossomas, o ADNI está ligado a proteínas estruturais formando complexos. Estas proteínas organizam o ADNI numa estrutura compacta, a cromatina. Em eucariontes esta estrutura envolve a ligação do ADNI a um complexo de pequenas proteínas básicas chamadas estonas, enquanto que em procariontes estão envolvidas vários tipos de proteínas. 69 e 70 as estonas formam um complexo em forma de disco, o nucleossoma, que contém duas voltas completas de ADNI de cadeia dupla à sua volta. Estas interações não específicas formam-se quando os resíduos básicos das estonas fazem ligações iônicas ao esqueleto açúcar-fosfato-acídico do ADNI, e por isso são largamente independentes da sequência de bases. 71 modificações químicas nestes resíduos de aminoácidos incluem metilação, fosforilação e acetilação. 72 estas mudanças químicas alteram a força da interação entre o ADNI e as estonas, tornando o ADNI mais ou menos acessível a factores de transcrição e mudando a taxa de transcrição. 73 outras proteínas com ligação a ADNI não específicas incluem o grupo de proteínas de alta mobilidade, que se ligam a ADNI dobrado ou distorcido. 74 estas proteínas são importantes pois dobram conjuntos de nucleossomas e organizam-nos em estruturas maiores que constituem os cromossomas. 75 um grupo distinto destas proteínas são as que se ligam especificamente a ADNI de cadeia simples. Nos humanos, a proteína de replicação A é o membro desta família mais bem compreendido e é usado em processos onde a dupla L se é separada, incluindo durante a replicação do ADNI, recombinação e reparo. 76 estas proteínas parecem estabilizar a ADNI de cadeia dupla e protegem-o da formação de airpinlopes e da degradação por nucleases. O factor de transcrição do L se volta é L se lambida repressor ligado ao silalvo de ADNI. 77 em contraste, outras proteínas evoluíram de modo a ligar-se às sequências de ADNI específicas. Os factores de transcrição são dos mais intensivamente estudados, proteínas que regulam a transcrição. Cada factor de transcrição liga-se a um conjunto particular de sequências de ADNI e activa ou inibe a transcrição de genes que tenham estas sequências perto dos seus promotores. Os factores de transcrição fazem isto de duas maneiras. Primeiro, podem ligar-se à polimerase do ARNI responsável pela transcrição, quer diretamente quer por meio de proteínas mediadoras, isto posiciona a polimerase no promotor e permite que comece a transcrição. 78 em alternativa, os factores de transcrição podem ligar-se a enzimas que modificam as histonas no promotor, isto muda a acessibilidade do molde de ADNI à polimerase. 79. Como estes locais de ligação podem ocorrer pelo genoma inteiro de um organismo, mudanças na atividade de um tipo de factor de transcrição podem afetar milhares de genes. 80. Por consequência, estas proteínas são muitas vezes alvo de processos de transdução de sinal que controlam respostas a mudanças ambientais ou diferenciação e desenvolvimento celular. A especificidade da interação destes factores de transcrição com o ADNI provém das proteínas que fazem contatos múltiplos com a extremidade das bases de ADNI, permitindo a leitura da sequência de ADNI. A maior parte destas interações com bases face no sulco maior, onde as bases estão mais acessíveis. 81. Enzimas que modificam o ADNI nucleases e ligases. A enzima de restrição é corv-verde, num complexo com o seu ADNI substrato. 82. As nucleases são enzimas que cortam as cadeias de ADNI mediante a catálise da hidrólise e das ligações fosfodiéster. As nucleases que hidrolisam nucleótidos a partir dos extremos das cadeias de ADNI denominam-se exonucleases, enquanto que as endonucleases cortam no interior das cadeias. As nucleases que se utilizam com maior frequência em biologia molecular são as enzimas de restrição, endonucleases que cortam o ADNI em sequências específicas. Por exemplo, a enzima ECORV, mostrada à esquerda, reconhece a sequência de 6 bases 5 GAT e AQ3 e faz um corte em ambas as cadeias na linha vertical indicada, gerando duas moléculas de ADNI. Outras enzimas de restrição geram, no entanto, extremidades coisivas, já que cortam de forma diferente as duas cadeias de ADNI. Na natureza, estas enzimas protegem as bactérias contra as infecções de fagos, ao digerir o ADNI do fago, quando entra através da parede bacteriana, actuando como um mecanismo de defesa. 83. Em biotecnologia, estas nucleases específicas utilizam sinacronagem molecular e na técnica de impressão de ADNI, fingerprinting, em inglês. As enzimas denominadas ADNI e ligases podem reunir pedaços de ADNI cortados ou quebrados. 84. As ligases são particularmente importantes na replicação do ADNI da cadeia atrasada de ADNI, já que unem os fragmentos curtos de ADNI gerados no garfo de replicação para formar uma cópia completa do molde de ADNI. Também se utilizam no reparo de ADNI e na recombinação genética. 84. Topoisomerases e helicases. 85. As topoisomerases são enzimas que possuem atividade de nuclease e ligase. Estas proteínas mudam a quantidade de ADNI superenrolado. Algumas destas enzimas funcionam cortando a hélice de ADNI e permitindo a uma secção que faça rotação, de maneira a reduzir o grau de superenrolamento. Uma vez feito isto, a enzima volta a unir os fragmentos de ADNI. 21. Outros tipos de enzimas são capazes de cortar uma hélice de ADNI e depois passar a segunda cadeia de ADNI através desta quebra, antes de reunir as hélices. 85. As topoisomerases são necessárias para muitos processos em que intervém o ADNI, como a replicação e a transcrição. 22. As helicases são proteínas que pertencem ao grupo dos motores moleculares. Utilizam energia química armazenada nos trifosfatos de nucleósidos, fundamentalmente a TIP, para romper pontes de hidrogênio entre bases e separar a dupla hélice de ADNI em cadeia simples. Estas enzimas são essenciais para a maioria dos processos em que as enzimas necessitam de aceder às bases do ADNI. 86. Polimerases. As polimerases são enzimas que sintetizam cadeias de nucleótidos a partir de trifosfatos de nucleósidos. A sequência de seus produtos são cópias de cadeias de polinucleótidos existentes, que se denominam moldes. Estas enzimas funcionam adicionando nucleótidos ao grupo hidróxilo em 3 do nucleótido anterior numa cadeia de ADNI. Por consequência, todas as polimerases funcionam na direcção 5, 3, 87. Nos sítios ativos destas enzimas, o trifosfato de nucleósido que se incorpora emparelha a sua base com a correspondente no molde. Isto permite que a polimerase sintetize de forma precisa a cadeia complementar ao molde. As polimerases classificam-se de acordo com o tipo de molde que utilizam. Na replicação do ADNI, uma ADNI polimerase dependente de ADNI realiza uma cópia de ADNI a partir de uma sequência de ADNI. A precisão é vital neste processo, por isso muitas destas polimerases possuem uma atividade de verificação de leitura, profiading. Mediante esta atividade, a polimerase reconhece erros ocasionais na reação de síntese, devido à falta de emparelhamento entre o nucleótido errôneo e o molde, o que gera um desacoplamento, mismatch. Se se detecta um desacoplamento, ativa-se uma atividade isonuclease na direcção 3, 5 e a base incorreta é eliminada. 88. Na maioria dos organismos, as ADNI polimerases funcionam num grande complexo denominado replissoma, que contém múltiplas unidades acessórias, como helicases. 89. As ADNI polimerases dependentes de ARNI são uma classe especializada de polimerases que copiam a sequência de uma cadeia de ARNI em ADNI. Incluem a transcriptase reversa, que é uma enzima viral implicada na infecção de células por retrovírus, e a telomerase, que é necessária para a replicação dos telômeros. 35. A telomerase é uma polimerase inusual, porque contém o seu próprio molde de ARNI como parte da sua estrutura. 36. A transcrição é levada a cabo por uma ARNI polimerase dependente de ADNI que copia a sequência de uma das cadeias de ADNI em ARNI. Para começar a transcrever um gene, a ARNI polimerase une-se a uma sequência do ADNI denominada promotor, e separa as cadeias de ADNI. Então copia a sequência do gene num transcrito de ARNI mensageiro até que alcança uma região do ADNI denominada terminador, onde se detém e se separa do ADNI. Como ocorre com as ADNI polimerases dependentes de ADNI em humanos, a ARNI polimerase I, a enzima que transcreve a maioria dos genes do genoma humano, funciona com um grande complexo multiproteico que contém múltiplas subunidades reguladoras e acessórias. 91. Recombinação genética. 92. A recombinação implica rotura e união de dois, M e F, para produzir dois cromossomas novos, reorganizados, C1 e C2. Uma hélice de ADNI normalmente não interage com outros segmentos de ADNI. Nas células humanas os diferentes cromossomas ocupam áreas separadas no núcleo celular denominadas territórios cromossômicos. 93. A separação física dos diferentes cromossomas é importante para que o ADNI mantenha sua capacidade de funcionar como um armazém estável de informação. Um dos poucos momentos em que os cromossomas interagem é durante o sobrecruzamento cromossômico, chomosomal crossover, em inglês, durante o qual se recombinam. O sobrecruzamento cromossômico ocorre quando duas hélices de ADNI se rompem, sofrem intercâmbio e se unem novamente. 94. A recombinação permite aos cromossomas trocar informação genética e produzir novas combinações de genes, o que aumenta a eficiência da seleção natural e pode ser importante na evolução rápida de novas proteínas. 95. Durante a profase I da meiose, uma vez que os cromossomas homólogos estão perfeitamente emparelhados formando estruturas que se denominam bivalentes, produz-se o fenômeno de sobrecruzamento ou entrecruzamento, crossing-lever, no qual os cromatídeos homólogos não irmãos, procedentes do pai e da mãe, trocam o material genético. A recombinação genética resultante faz aumentar em grande medida a variação genética entre a descendência de progenitores que se reproduzem por via sexual. A recombinação genética também pode estar implicada na reparação do ADNI, em particular na resposta celular às roturas da dupla cadeia, do Oblistrand-Breaks. 96. A forma mais frequente de sobrecruzamento cromossômico é a recombinação homóloga, na qual os dois cromossomas implicados compartilham sequências muito similares. A recombinação não homóloga pode ser danosa para as células, já que pode produzir translocações cromossômicas e anormalidades genéticas. A reacção de recombinação é catalisada por enzimas conhecidas como recombinases, tais como a rádio 51. 97. O primeiro passo no processo de recombinação é uma rotura da dupla cadeia, causada por uma endonuclease ou por dano no ADNI. 98. Posteriormente, uma série de passos catalisados em parte pela recombinase conduz a união das duas hélices formando pelo menos uma junção de olidae, na qual um segmento de uma cadeia simples é anelada com a cadeia complementar na outra hélice. A junção de olidae é uma estrutura de união tetraédrica que pode mover-se ao longo do par de cromossomas, intercambiando uma cadeia por outra. A reacção de recombinação detém-se pelo corte da união e a reunião dos segmentos de ADNI libertados. 99. Evolução do metabolismo de ADNI Ver artigo principal, hipótese do mundo de Arne o ADNI contém a informação genética que permite a maioria dos organismos vivos funcionar, crescer e reproduzir-se. No entanto, desconhece-se o intervalo de tempo durante o qual ele exerceu esta função nos 3 mil milhões de anos desde a história da vida, já que se propôs que as formas de vida mais precoces poderiam ter utilizado o Arne como material genético. 101. O Arne poderia ter funcionado como a parte central de um metabolismo primordial, já que pode transmitir informação genética e simultaneamente actuar como catalisador, formando parte das ribosimas. 102. Este antigo mundo de Arne onde os ácidos nucleicos funcionariam como catalisadores e como armazéns de informação genética, poderia ter influenciado na evolução do código genético atual, baseado em 4 nucleótidos. Isto se deveria que o número de bases únicas no organismo é determinado entre um número pequeno de bases, o que aumentaria a precisão da replicação, e um número grande de bases, que por sua vez aumentaria a eficiência catalítica das ribosimas. 103. Infelizmente, não dispomos de evidência direta dos sistemas genéticos ancestrais, porque a recuperação do ADNI a partir da maior parte dos fósseis é impossível. O ADNI é capaz de sobreviver no meio ambiente durante menos de um milhão de anos, e logo começa a degradar-se lentamente em fragmentos de menor tamanho em solução. 104. Algumas investigações pretendem a obtenção de ADNI mais antigo, como no caso do isolamento de uma bactéria viável a partir de um cristal salino de 250 milhões de anos de antiguidade, 105. Mas estes dados são controversos. 106. 107. No entanto, podem utilizar-se ferramentas de evolução molecular para inferir os genomas de organismos ancestrais a partir de organismos contemporâneos. 108. 109. Em muitos casos, estas inferências são suficientemente fiáveis, de maneira que uma biomolécula codificada num genoma ancestral pode ser ressuscitada no laboratório para ser estudada hoje. 110. 111. Uma vez recomposta a biomolécula ancestral, suas propriedades poderiam oferecer informações sobre os ambientes primordial, remetendo ao campo emergente da paleogenética experimental. 112. Apesar de tudo, o processo de trabalho retrospectivo tem limitações inerentes, razão pela qual outros investigadores tentam elucidar o mecanismo evolutivo trabalhando desde a origem da Terra até adiante no tempo. Dada a suficiente informação sobre como as substâncias cósmicas poderiam haver-se depositado na Terra e sobre as transformações que poderiam ter tido lugar na superfície terrestre, talvez poderíamos ser capazes de desenvolver modelos prospectivos de evolução da informação genética. História ver Artigo Principal História do Estudo do Adne Descoberta Friedrich Nescher A história do Adne começa no final da década de 1860, com a chegada do médico suíço Friedrich Nescher, 1844-1895, à Universidade de Tübingen, uma pacata cidade no sul da Alemanha. O jovem pesquisador estava disposto a dedicar-se ao estudo da química da célula e escolheu essa universidade porque nela o químico Felix Eupseiller, 1825-1895, havia inaugurado um importante laboratório de química fisiológica. Na época floresciam ideias a respeito das origens e funções das células, após a queda da teoria da geração espontânea. A teoria celular estabelecia-se como um dos pilares da biologia. Por tudo isso, as células atraíam a atenção de estudantes entusiasmados, como Nescher. 113. Felix Eupseiller foi quem primeiro descreveu as interações entre a hemoglobina, a proteína responsável pela cor do sangue, e o gás oxigênio. Seu trabalho levou-o a interessar-se pela composição bioquímica dos linfócitos. Mas Nescher enfrentou dificuldades para obter amostras com linfócitos em quantidade e grau de pureza adequados. Por sugestão de Eupseiller, Nescher começou a estudar a química das células do pus. O material para a pesquisa era abundante, pois dezenas de bandagens com material purulento eram diariamente descartadas por um hospital próximo à universidade. Nescher desenvolveu técnicas adequadas para o isolamento das células presentes em pus das bandagens e para sua análise química. O objetivo inicial era investigar as proteínas celulares, um grupo de substâncias descobertos cerca de 30 anos antes. 113. Em um dos seus muitos experimentos com células do pus, Nescher obteve um precipitado que diferia quimicamente de todas as substâncias proteicas conhecidas. Ele descobriu que a nova substância concentrava-se no núcleo celular, na época considerado uma estrutura de pouca importância para o funcionamento celular. Aprimorando os métodos de extração e purificação da nova substância, Nescher pôde realizar uma análise química mais precisa, que mostrou que as quantidades relativas de hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio presentes diferiam das encontradas em proteínas, além de uma quantidade incomum de fósforo. A substância descoberta Nescher denominou nucleína, pelo fato de ela estar concentrada no núcleo das células. 113. O trabalho sobre nucleína só foi publicado em 1871, após certa resistência do editor da revista científica, o próprio Opsseiler, que, no início, não acreditou nos resultados apresentados por Nescher. Mesmo depois da publicação do trabalho, muitos pesquisadores continuaram duvidando da existência da nucleína, na opinião deles, o achado de Nescher devia ser uma mistura de fosfato inorgânico e proteínas. 113. 114. Elucidação da composição químicas desconfianças quanto à real existência da nova substância descrita por Nescher só foram superadas por volta de 1889, quando Richard Altman, 1852-1900, obteve preparações altamente purificadas de nucleína, sem nenhuma contaminação por proteínas. Pelo fato de a substância ter caráter ácido, o que já havia sido detectado por Nescher, Altman sugeriu que ela fosse chamada de ácido nucleico em vez de nucleína. 115. Outro pesquisador pioneiro na descoberta foi Albrecht Kossel, 1853-1927. Em 1877, ele juntou-se ao grupo de pesquisa de Opseiller, então trabalhando na Universidade de Estrasburgo, França, e começou a estudar a composição química das nucleínas. Kossel detectou dois tipos de bases nitrogenadas já conhecidas, a adenina e a guanina. Em 1893, identificou uma nova base nitrogenada, que era liberada pela degradação de nucleína das células do timo, por isso denominou a timina. Logo em seguida, descobriu que a nucleína continha um quarto tipo de base nitrogenada, a qual denominou citosina. 116. Em 1894, o grupo liderado por Kossel descobriu que os ácidos nucleicos continham também pentose, um açúcar com cinco átomos de carbono. 117. Em reconhecimento às suas contribuições na área, foi agraciado em 1910 com o Nobel de Fisiologia ou Medicina. 118. Em 1909, foi Busley Venni e Walter Abraham Jacobs, 1883-1967, conseguiram determinar a organização das moléculas de fosfato, de pentose e base nitrogenada no ácido nucleico. 119. Esses três componentes estão unidos entre si e formando uma unidade fundamental, o nucleotídeo. Em 1929, Leveni e colaboradores identificaram pentoses componente do ácido nucleico das células do timo, que denominaram 2-deoxide ribose, pelo fato de ela possuir, no carbono 2 de sua cadeia, um átomo de oxigênio a menos que a ribose, uma pentose já conhecida, encontrada pelos pesquisadores em dois tipos de ácidos nucleicos. O ácido ribonucleico, ou ribose, e o ácido desoxirribonucleico, ou ADN, cujo açúcar é a desoxirribose. 120-121, Descoberta da transformação. Frederick Griffith em 1936. Frederick Griffith fez uma importante observação no curso dos experimentos com a bactéria Streptococcus pneumoniae em 1928. Esta bactéria, que causa pneumonia em humanos, normalmente é letal em camundongos. Entretanto, algumas linhagens desta espécie de bactérias eram menos virulentas, menos capazes de causar doenças ou morte. Nos experimentos de Griffith, ele usou duas linhagens distinguíveis pelas suas colônias quando cultivadas em laboratório. Uma linhagem era um tipo normalmente virulento e mortal para a maioria dos animais de laboratório. As células desta linhagem estão envoltas em uma cápsula de polissacarídeo, dando as colônias em aspecto liso, sendo esta linhagem identificada com S. Smooth, em inglês. A outra linhagem de Griffith era um tipo mutante não virulento que crescia em camundongos. Nesta linhagem, a capa de polissacarídeo está ausente, dando às colônias um aspecto rugoso. Esta linhagem é chamada R. Rogue, em inglês. 122. Griffith inativou algumas células virulentes a alta temperatura. Injetou então as células mortas por aquecimento nos camundongos. Os camundongos sobreviveram, mostrando que os restos das células não causam morte. Entretanto, os camundongos injetados com uma mistura de células virulentas mortas por aquecimento e células não virulentas vivas morreram. Além disso, as células vivas podiam ser recuperadas de camundongos mortos. Estas células deram colônias lisas e foram virulentas em uma injeção subsequente. De algum modo, os restos das células S. aquecidas haviam convertido células R. vivas em células S. vivas. 123. Streptococcus pneumoniae. A etapa seguinte era determinar que componente químico das células doadoras mortas havia causado esta conversão. Esta substância tinha mudado o genótipo da linhagem receptora e, portanto, podia ser uma candidata a material genético. Este problema foi resolvido pelos experimentos feitos em 1944 por Oswald e Averi e dois colegas, C. M. Seu enfoque ao problema foi destruir quimicamente todas as principais categorias de substâncias no extrato de células mortas, uma de cada vez, e descobrir se o extrato havia perdido a habilidade de conversão. As células virulentas possuíam uma capa lisa de polissacarídeo, enquanto as células não virulentas, não. Assim, os polissacarídeos eram um candidato óbvio a ser o agente responsável. Entretanto, quando os polissacarídeos foram destruídos, a mistura ainda era capaz de conversão. As proteínas, gorduras e ácido ribonucleico, ARN, foram todos excluídos. A mistura só perdia a sua capacidade de conversão quando a mistura doadora era tratada com enzima de zoxirribonuclease, dinase, que quebra o ADNI. Estes resultados indicavam fortemente que o ADNI era o material genético. Hoje sabemos que os fragmentos do ADNI transformante que conferem virulência entram no cromossomo bacteriano e substituem suas contrapartes que conferem não virulência. 124. Experimento de Hersey-Chase Ver artigo principal, experiência de Hersey-Chase Estrutura do Fago T. 2. Os experimentos feitos por Averi e seus colegas foram definitivos, mas muitos cientistas mostraram-se muito relutantes em aceitar o ADNI, e não as proteínas, como material genético. 115 evidências adicionais foram publicadas em 1952 por Alfred D. Hersey e Marta-Chase, cujo experimento com o Fago T. 2, um vírus que transfecta na bactéria em formação específica para reprodução viral. Se eles pudessem descobrir que material o Fago transmitia a bactéria hospedeira, determinariam o material genético do Fago. 125. O Fago tem uma constituição molecular relativamente simples. A maior parte de sua estrutura é de proteína, com o ADNI contido dentro da capa de proteína de sua cabeça. Hersey e Chase decidiram marcar o ADNI e a proteína usando radioisótopos, de modo que pudessem rastrear os dois materiais durante a infecção. O fósforo não é encontrado nas proteínas, mas é uma parte integrante do ADNI. Contrariamente, o enxofre está presente nas proteínas, mas nunca no ADNI. Hersey e Chase incorporaram o radioisótopo de fósforo, 32 páginas, no ADNI do Fago e o enxofre, 35 segundos, nas proteínas de uma cultura separada de Fagos. Eles então infectaram duas culturas de Écoli com muitas partículas de vírus por células. Uma cultura de Écoli recebeu Fagos marcados com 32 páginas e a outra recebeu Fagos marcados com 35 segundos. Decorrido o tempo suficiente para que ocorresse a infecção, os cientistas removeram as embalagens de Fago, chamadas gostes, das células bacterianas por agitação em um liquidificador. Eles separaram as células bacterianas dos envoltórios dos Fagos em uma centrífuga e então mediram a radioatividade nas duas frações. Quando o Fago marcado com 32 páginas foi usado para infectar Écoli, a mais alta radioatividade foi encontrada dentro das bactérias, indicando que o ADNI do Fago havia entrado nas células. Quando era usado o Fago marcado com 35 segundos, maior parte do material radioativo estava nos invólucros dos Fagos, indicando que a proteína do Fago nunca entrava nas bactérias. A conclusão era inevitável, o ADNI era o material hereditário. As proteínas do Fago eram apenas embalagens estruturais abandonadas após o ADNI viral entrar na bactéria. 125 Aplicações Engenharia Genética Ver artigo principal, Engenharia Genética, Biologia Molecular A investigação sobre o ADNI tem um impacto significativo, especialmente no âmbito da medicina, mas também na agricultura e pecuária, com objetivos de domesticação, seleção e de cruzamentos dirigidos. A moderna biologia e bioquímica fazem uso intensivo da tecnologia do ADNI recombinante, introduzindo genes de interesse em organismos, com o objetivo de expressar uma proteína recombinante concreta, que pode ser isolada para seu uso posterior, por exemplo, podem se transformar micro-organismos para produzir grandes quantidades de substâncias úteis, como a insulina, que posteriormente se isolam e se utilizam em terapias, 126, 127 e 128 necessária para substituir a expressão de um gene endógeno danificado que seja causador de uma patologia, o que permitiria o restabelecimento da atividade da proteína perdida e eventualmente a recuperação do estado fisiológico normal, não patológico. Este é o objetivo da terapia genética, um dos campos em que se está a trabalhar ativamente em medicina, analisando vantagens e inconvenientes de diferentes sistemas de administração do gene, virais e não virais, e os mecanismos de selecção do ponto de integração dos elementos genéticos, distintos para os vírus e transposões, no genoma-alvo. 129 Neste caso, antes de apresentar-se a possibilidade de realizar uma terapia gênica numa determinada patologia, é fundamental compreender o impacto do gene de interesse no desenvolvimento de dita patologia, para o qual é necessário o desenvolvimento de um modelo animal, eliminando ou modificando dito gene num animal de laboratório, mediante a técnica nocaute. 130 Só no caso dos resultados no modelo animal serem satisfatórios poderá ser analisada a possibilidade de restabelecer o gene danificado mediante terapia gênica, utilizada para enriquecer o alimento, por exemplo, a composição do leite, que é uma importante fonte de proteínas para o consumo humano e animal, pode modificar-se mediante transgênese. Adicionando genes exógenos e inactivando genes endógenos para melhorar o seu valor nutricional, reduzir infecções nas glândulas mamárias, proporcionar aos consumidores proteínas antipatogênicas e preparar proteínas recombinantes para uso farmacêutico, 131-132 útil para melhorar a resistência do organismo transformado. Por exemplo, em plantas podem-se introduzir genes que conferem resistência a agentes patogênicos, vírus, insectos, fungos, assim como agentes estressantes abióticos, salinidade, seca, metais pesados, 133-134-135 Medicina forense A medicina forense pode utilizar o ADNI presente no sangue, no sêmen, na pele, na saliva ou em pelos existentes na cena de um crime para identificar o responsável. Esta técnica denomina-se impressão genética ou perfil de ADNI. Ao realizar a impressão genética, compara-se o comprimento de secções altamente variáveis do ADNI repetitivo, como os microsatélites, entre pessoas diferentes. Este método é muito fiável para identificar um criminoso. 136 No entanto, a identificação pode complicar-se se a cena do crime estiver contaminada com ADNI de pessoas diferentes. 137 A técnica de impressão genética foi desenvolvida em 1984 pelo geneticista britânico Sir Alec Jeffrey, 138 e utilizada pela primeira vez para condenar Colin Pipfork por causa dos assassinatos de Norborog, Reino Unido, em 1983. Em 1986, 139 pode-se requerer às pessoas acusadas de certos tipos de crimes que cedam uma amostra de ADNI para ser introduzida numa base de dados. Isto tem facilitado o trabalho dos investigadores na resolução de casos antigos, onde só se obteve uma amostra de ADNI da cena do crime, em alguns casos permitindo exonerar um convicto. A impressão genética também pode ser utilizado para identificar vítimas de acidentes em massa, 140 ou para realizar provas de consanguinidade. 141 Bioinformática Ver artigo principal, bioinformática A bioinformática implica manipulação, busca e extração de informação dos dados da sequência do ADNI. O desenvolvimento das técnicas para armazenar e procurar sequências de ADNI gerou avanços no desenvolvimento de software para computadores, com muitas aplicações, especialmente algoritmos de busca de frases, aprendizagem automática e teorias de bases de dados. 142 A busca de frases ou algoritmos de coincidências, que procuram a ocorrência de uma sequência de letras dentro de uma sequência de letras maior, desenvolveu-se para buscar sequências específicas de nucleótidos. 143 Em outras aplicações como editores de textos, inclusive algoritmos simples podem funcionar, mas as sequências de ADNI podem gerar que estes algoritmos apresentem um comportamento de quase o pior caso, devido ao baixo número de carácteres. O problema relacionado do alinhamento de sequências procura identificar sequências homólogas e localizar mutações específicas que as diferenciam. Estas técnicas, fundamentalmente o alinhamento múltiplo de sequências, utilizam-se ao estudar as relações filogenéticas e a função das proteínas. 144 A tecnologia de ADNI utiliza as propriedades únicas de reconhecimento molecular de ADNI e outros ácidos nucleicos para criar complexos ramificados autoensamblados com propriedades úteis. Neste caso, o ADNI utiliza-se como um material estrutural, mais que como um portador de informação biológica. 146 Genealogia molecular o ADNI armazena mutações conservadas com o tempo e portanto contém informação histórica. Comparando sequências de ADNI, os geneticistas podem inferir a história evolutiva dos organismos, a sua filogenia. 148 O campo da filogenia é uma ferramenta potente na biologia evolutiva. Se se compararem as sequências de ADNI dentro de uma espécie, os geneticistas de populações podem conhecer a história de populações particulares. Isto pode se utilizar numa ampla variedade de estudos, desde ecologia até antropologia, por exemplo, Evidência baseada na análise de ADNI está a ser utilizada para identificar as 10 tribos perdidas de Israel. 140 e 950 Ver também ácido ribonucleico, biologia molecular e exão genitrão, proteína, sequência de ADNI e transcrição. Ácido ribonucleico Origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. Esta página cita fontes, mas estas não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável poderá ser removido. Encontre fontes, google, notícias, livros e acadêmico, outubro de 2013. Estrutura do RNA Nota, RNA redireciona para esta página. Se procura por outros significados de RNA, consulte RNA, desambiguação, bases de uma molécula de ARNI. O ácido ribonucleico, ARNI, em português, ácido ribonucleico, ou RNA, em inglês, ribonucleic e ácido, é um tipo de ácido nucleico, uma molécula polimérica linear formada por unidades menores chamadas nucleótidos. Intervém em várias funções biológicas importantes como a codificação genética e a descodificação durante a tradução de proteínas, regulação e expressão dos genes. É uma das macromoléculas essenciais para a vida, a par do ADNI, as proteínas, os lípidos e os carboidratos. Tal como o ADNI, o ARNI é formado por uma cadeia de nucleótidos, mas diferentemente do ADNI, que forma uma dupla hélice bicatenária, a maioria dos AR são monocatenários, embora possam dobrar-se sobre si mesmos. Os organismos celulares utilizam o ARNI mensageiro, ARNI, para levar ao ribossoma a informação genética, utilizando a sequência das bases G, A, U e C, que significam guanina, adenina, uracil e citosina, onde coordenará a síntese de proteínas específicas. A base uracilo é característica do ARNI, o ADNI por sua vez possui timina. Os nucleótidos do ARNI levam o açúcar ribose, daí o seu nome, ribose ribonucleico, diferentemente do ADNI que leva desoxirribose. O ARNI transcreve-se a partir do ADNI pela ação de enzimas chamadas ARNI polimerases. Algumas moléculas de ARNI desempenham um papel muito ativo nas células, uma vez que podem catalisar reacções biológicas, controlar a expressão génica, ou perceber e comunicar respostas a sinais celulares. Um destes processos ativos é a síntese de proteínas, uma função universal fundamental na qual intervêm vários tipos de ARNI, o ARNI leva a informação de como tem que ser a sequência da proteína, o ARNI leva os aminoácidos necessários, e o ARNI é parte constituinte do organelo onde se realiza a síntese, o ribossoma, e tem uma atividade catalítica que une os aminoácidos entre si. As ribosimas são ARs com função enzimática. Muitos vírus codificam a sua informação genética no genoma de ARNI. Índice 1 Características 2 Intermediário da transferência de informação 3 síntese 4 Transcrição 5 Localização 6 Função 7 Estrutura 8 Classes 8 1 RNA Mensageiro 8 2 RNA Transportador ou de transferência 8 3 RNA Ribossômico 8 4 RNA Pequenos Nucleares 9 Ver Também 10 Referências 11 Bibliografia Características O ARNI é constituído por uma ribose, por um grupo fosfato e uma base nitrogenada. A composição do ARNI é muito semelhante ao do ADNI, ácido desoxirribonucleico, contudo apresenta algumas diferenças. Exemplificação de fórmula estrutural de molécula de ARNI O ARNI é formado por uma cadeia simples de nucleotídeos, e não uma de dupla hélice como o ADNI. Um filamento de ARNI pode se dobrar de tal modo que parte de suas próprias bases se pareiam umas com as outras. Tal pareamento intramolecular de bases é um determinante importante da forma do ARNI. Assim, formando pontes intracadeia o ARNI é capaz de assumir uma variedade muito maior de formas moleculares tridimensionais complexas do que a dupla hélice de ADNI. O ARNI tem o açúcar ribose em seus nucleotídeos em vez da desoxirribose encontrada no ADNI. Como os nomes sugerem, os dois açúcares diferem na presença ou ausência de apenas um átomo de oxigênio. Os grupos de açúcar do ARNI contém um par oxigênio-hidrogênio ligado ao carbono 2, enquanto apenas um átomo de hidrogênio é ligado ao carbono 2 nos grupos de açúcar do ADNI. Açúcares complexas também parecem se ligar a algumas moléculas de ARNI. 2 Como um filamento individual de ADNI, um filamento de ARNI é formado de um arcabouço de açúcar fosfato com uma base ligada covalentemente na posição 1 de cada ribose. As ligações açúcar-fosfato são feitas nas posições 5 e 3 do açúcar, como no ADNI. Assim, uma cadeia de ARNI terá uma ponta 5 e uma ponta 3. Os nucleotídeos de ARNI, chamados ribonucleotídeos, contém as bases adenina, A, guanina, G, citosina, C, e uracila, U, mas esta última pirimidina, está presente em lugar de timina. O ARNI, como a proteína mas não como DNA, pode catalisar importantes reações biológicas. As moléculas de ARNI que funcionam como proteínas enzimáticas são chamadas de ribosimas. Intermediário da transferência de informação em 1957, Eliott Volkin e Laurencia Strachan fizeram uma observação significativa. Eles descobriram que uma das mais marcantes mudanças quando a E. coli é infectada pelo fago T2 é um rápido surto de síntese de RNA. Além disso, este RNA induzido por fago renova-se rapidamente, isto é, seu tempo de vida é curto. O seu rápido aparecimento e desaparecimento sugeriu que o RNA pode ter algum papel na expressão de genoma de T2 necessária para fazer mais partículas de vírus. Volkin e Strachan demonstraram a rápida renovação do RNA usando um protocolo chamado de experimento de pulso-caça. Para fazer um experimento de pulso-caça, as bactérias infectadas são primeiro alimentadas, pulsadas com uracil radioativa, uma molécula necessária para a síntese de RNA mais não de DNA. Qualquer RNA sintetizado nas bactérias a partir daí está marcado com uracil radioativa prontamente detectável. Após um curto período de incubação, a uracil radioativa é removida e substituída, caçada, por uracil que não é radioativa. Este procedimento caça a remoção de marcação do RNA, porque, à medida que o RNA se degrada, apenas os precursores não marcados estão disponíveis para sintetizar novas moléculas de RNA. RNA recuperado logo após o pulso está marcado, mas o recuperado logo após o pulso está, indicando que RNA tem um tempo de vida muito curto. Um experimento similar pode ser feito com células eucarióticas. As células são primeiro pulsadas com uracil radioativa para o meio com uracil não marcada. Nas amostras colhidas após o pulso, a maior parte da marcação está no núcleo. Nas amostras obtidas após a caça, RNA marcado é encontrado no citoplasma. Aparentemente, em eucariontes, RNA é sintetizado no núcleo e então move-se para o citoplasma, onde são feitas as proteínas. Assim, o RNA é um bom candidato para intermediário da transferência de informação entre o DNA e a proteína. Sintese A síntese do RNA é normalmente catalisada pela enzima RNA-polimerase, que usa o DNA como modelo, num processo conhecido como transcrição. O início da transcrição começa com a ligação de uma enzima a uma sequência promotora no DNA, conhecida como o Pistrean de um gene. A dupla hélice do DNA é desenrolada pela atividade da enzima helicase. A enzima progride ao longo do DNA no sentido 3 para 5, sintetizando o RNA complementar na molécula com alongamento ocorrendo da direção 5 para 3. A sequência de DNA também dita quando o término da síntese de RNA ocorre. 3. O RNA é frequentemente modificado por enzimas após a transcrição. Por exemplo, a cauda polie e os 5 capítulos são adicionados a pré-RNA e entram os de eucariotos e removidos por spliciosomo. Há um número de RNA dependentes de pinapolimerase que usam um RNA como modelo de síntese para uma nova fita de RNA. São exemplos RNA virais, como os poliovirus, que usam esse tipo de enzima para replicar seu material genético. 4. Alguns RNA dependentes de RNA polimerase são parte de uma via de RNA de interferência em muitos organismos. 5. Transcrição ver artigo principal. Transcrição consiste na síntese de RNA. A molécula de DNA abre-se em um determinado ponto e nucleotídeos livres na célula vão se pareando a esse segmento aberto. Completado o pareamento a esse segmento aberto, está pronta a molécula do RNA. O DNA que serviu de molde reconstitui a molécula original. Localização em células eucariotas, o RNA localiza-se no citoplasma, maior quantidade, e no núcleo, onde é sintetizado. A quantidade de RNA é variável de célula para célula e com atividade celular. Função varia de acordo com a classe do RNA. Por exemplo, o RNA mensageiro orienta quais aminoácidos em que ordem serão utilizados para sintetizar proteínas. Geralmente, os RNAs das diversas classes até hoje descobertas atuam no processamento e degradação de RNAs mensageiros e na síntese de proteínas. Estrutura cada nucleotídeo do RNA contém uma ribose, com carbonos numerados de 1 a 5. As bases são ligadas ao carbono 1, adenina e guanina são purinas e uracila e citosina são permidinas. O grupo fosfato é ligado ao carbono 3 e ao carbono 5 quando há junção de carbonos. Os grupos fosfato fazem com que a carga da molécula fique negativa. Outra característica estrutural importante que distingue DNA de RNA é a presença de hidroxila no carbono 2 da ribose. A presença desse grupo funcional faz com que o dobramento da molécula gire no sentido do aforme, isto é, há um aumento no número de bases por rotação, o que aumenta o sulco maior estreito e o sulco menor. Enquanto DNA obedece a conformação B de RNA, aquela descrita por Watson e Crick. A consequência da hidroxila no carbono 2 é uma conformação flexível que pode atacar quimicamente o fosfodiester adjacente. A forma funcional da simples fita do RNA, assim como protepinas, frequentemente precisam de uma estrutura terciária específica. O que providencia essa mudança conformacional é a estrutura secundária e as ligações de hidrogênio. Isso conduz a vários domínios de estrutura secundária, como as estruturas em forma de grampos de cabelo, a hipinopes. Como as estruturas de RNA estão carregadas, íons metálicos, como Mg2, são necessários para estabilizar estruturas secundárias e terciárias do RNA. Classe RNA Mensageiro Ver artigo principal, RNA Mensageiros Genes, segmentos de DNA que servem de molde para as moléculas de RNA, localizam-se nos diversos cromossomos da célula, geralmente separados por longos segmentos de DNA não codificante. As moléculas de RNA Mensageiro, RNA, sintetizadas a partir dos genes, têm a informação para a síntese de proteínas, codificada na forma de trincas de bases nitrogenadas. Cada trinca é chamada códon e define cada aminoácido constituinte da proteína. A correspondência entre o códon e seu respectivo aminoácido é feita pelo RNA, por meio do anticódon. Por exemplo, o RNA com anticódon ou a que encaixa-se no RNA apenas se houver o códon alg. Como esse RNA transporta o aminoácido medianina é ele que irá se encaixar nos locais da cadeia polipeptídica correspondentes aos códons alg do RNA. Assim, os RNA atuam na síntese das proteínas como adaptadores, encaixando os aminoácidos de acordo com os códons do RNA. O ribossomo, por sua vez, serve de suporte para o acoplamento do RNA e dos RNA transportador ou de transferência transsecunda arstrut PNG. Ver artigo principal, RNA transportador. As moléculas de RNA transportador RNA de transferência, RNA, também são sintetizadas a partir de segmentos de DNA presentes em certas regiões específicas dos cromossomos. Esse tipo de RNA é chamado de transportador por ser o responsável pelo transporte das moléculas de aminoácidos até os ribossomos, onde elas se unem para formar as proteínas. O RNA é uma molécula relativamente pequena. Em uma das extremidades liga-se um aminoácido específico, em sua região mediana a uma trinca de bases, o anticodo. Por meio do anticodo, o RNA emparelha-se temporariamente a uma trinca de bases complementares do RNA mensageiro, RNA, o codo. RNA ribossômico ver artigo principal, RNA ribossomal são os principais componentes dos ribossomos, que são grandes maquinarias macromoleculares que guiam a montagem da cadeia de aminoácidos pelo RNA e RNA. Uma outra classe de RNA funcionais participam do processamento de RNA específica de eucariontes. Este é uma composição de RNA com proteínas especiais. RNA pequenos nucleares ver artigo principal, RNA pequeno nuclear são partes de um sistema que processa os RNA transcritos em células eucariontes. Alguns RNAs guiam a modificação de RNA. Outras se unem a várias subunidades proteicas para formar o complexo de processamento de ribonucleoproteínas, chamados cliciossomos, que removem os entrons dos RNA eucarióticos. Ver também. O COMBONS possui uma categoria com imagens e outros ficheiros sobre ácido ribonucleico na polimerase. Seqüência de ADN origem, Wikipédia, a enciclopédia livre, redirecionado de sequência de DNA, representação gráfica de um eletroferograma gerado por um sequenciador automático mostrando parte de uma sequência de DNA. Série de codões num fragmento de molécula de RNA. Cada codão é constituído por três nucleotidos, que representam um determinado aminoácido. Uma sequência de ADN, português europeu, ou sequência de DNA, português brasileiro, ou, ainda, sequência genética é uma série de letras representando a estrutura primária de uma molécula ou cadeia de ADN, real ou hipotética, com a capacidade de carregar informações. As letras possíveis são A, C, G e T, representando os quatro nucleotídeos, subunidades, de uma cadeia de DNA às bases adenina, citosina, guanina, timina, covalentemente ligadas a uma coluna vertebral de fósforo. Untipicamente, as sequências são impressas uma ao lado da outra, sem espaços, como na sequência A, T, G, de 5 a 3, indo da esquerda para a direita. Uma sucessão de quaisquer nucleotídeos maior que 4 está apta a ser considerada uma sequência. Com respeito à sua função biológica, a qual pode depender do contexto, uma sequência pode ou não fazer sentido, e também ser codificável ou não codificável. Sequências de DNA também pode conter ADN e lixo. 2. Sequências podem ser obtidas de material biológico através de um processo denominado sequenciamento de ADN. 1. Em alguns casos especiais, outras letras além de A, T, C e G estão presentes numa sequência. Estas letras representam a ambiguidade de todas as moléculas experimentadas, há mais de um tipo de nucleotídeo naquela posição. Os códigos B. International Union of Purian de Aplied-Chemistry e UPAC são assim discriminados. 3. A. Adenina, C. Citosina, G. Guanina, T. Timina, R. G. A. Purina, Y. T. C. Pirimidina, K. G. T. Ceto, M. A. C. Amino, S. G. C. Ligações de hidrogênio fortes, W. A. T. Ligações de hidrogênio fracas, B. G. T. C. Todos, menos A. B. G. A. T. Todos, menos C. H. A. C. T. Todos. Menos G. V. G. C. A. Todos, menos T. N. A. G. C. T. Qualquer nucleotídeo, ARMI polimerase origem, Wikipedia, a enciclopédia livre, redirecionado de RNA polimerase, a polimerase são enzimas responsáveis pela síntese de RNA a partir de sequências de DNA urna, sendo, portanto, classificadas em RNA polimerase dependente de DNA urna, respectivamente. Essas proteínas podem originar moléculas de RNA como intermediárias para o processo de tradução, RNA, ou como produto final, podendo apresentar ação catalítica, reguladora ou estrutural. 1. As polimerases podem ser classificadas em dois grupos. Na polimerase dependente de DNA, envolvida na transcrição do DNA, utiliza nucleotídeos trifosfato como substrato e depende de uma fita molde de DNA, podendo ser classificadas em cinco tipos. Na polimerase dependente de RNA, atua na replicação do genoma de vírus de RNA e na amplificação de RNA de interferência em eucariontes, atuando de forma semelhante a na polimerase DNA dependente. Indício 1. Estrutura 2. Procariontes 3. Eucariontes 4. Vírus 5. Descrição geral 6. Mecanismo 7. Procariontes 8. Eucariontes 8. 1. Na polimerase I. 8. 2. Na polimerase I. 8. 3. Na polimerase I. 9. Vírus 10. Ativação. Repressão da transcrição. Controle da expressão gênica 11. Transcrição não codificante 12. Inibidores farmacológicos da na polimerase 13. Ver também 14. Referências. Estrutura. Figura 1. Estrutura das na polimerases de eucariotos, procariotos e vírus. As estruturas tridimensionais das na polimerases dependentes de DNA urna são comumente descritas analogamente a uma mão direita, como ilustrado na figura 1, considerando a palma, os dedos e o dedão. 2. Em eucariontes e procariontes, a na polimerase consiste em um complexo proteico, enquanto nos vírus é geralmente formada por apenas uma proteína. 3. Procariontes. Os procariontes possuem somente uma forma de na polimerase dependente de DNA. O cerne desta é composto por quatro subunidades, e, ao contrário das demais, a subunidade está presente em duas cópias. Desta forma, o cerne da na polimerase bacteriana possui cinco subunidades, que compreendem a porção catalítica do complexo enzimático. As subunidades se ligam não especificamente ao DNA dupla fita imediatamente após a região transcrita. Adicionalmente, essas subunidades formam um canal que permite a entrada de ribonucleotídeos ao sítio ativo de transcrição e catalisam a polimerização do RNA, o qual é removido desta região por meio de outro canal. Entre 4 atua como uma chaperona para e assiste na montagem da na polimerase. 5. 6. 7 subunidades também auxiliam neste processo ao conduzir o arranjo espacial das subunidades na estrutura da na polimerase. Ao formar dímeros, os domínios miniterminais de cada subunidade se associam exclusivamente a uma subunidade, de forma que I se liga a IA, aproximando I. 8. A porção C-terminal das subunidades interagem com o DNA ao extremo ao promotor e fatores de transcrição. 4. Os fatores consistem na subunidade livre da na polimerase e se associam ao seu cerne por meio de interações com I. 9. Esses fatores conferem ligação ao DNA com especificidade de sequência. 10. Eucariotis As na polimerases dependentes de DNA de eucariotos podem ser classificadas em cinco tipos, na polimerase IV, de acordo com as subunidades que as compõem, estando envolvidas na transcrição de diferentes moléculas de NAR, NAR não codificante, NAR mensageiro, NAR ribossômico. As na polimerases I apresentam uma estrutura principal constituída por dez subunidades, sendo 5, RP, B5, RP, B6, RP, B8, RP, B10 e RP, B12, como umas três, e variam na quantidade e nos tipos de proteínas que se associam a esse cerne. 11. As na polimerases IV foram identificadas apenas em plantas e ainda não foram caracterizadas estruturalmente, mas foram descritas quanto à composição proteica, apresentando 12 subunidades encontradas na na polimerase lipidose. 12. Vírus As na polimerases dependentes de DNA de vírus em geral consistem em uma proteína, 3. No entanto, na polimerase dependente de DNA codificada pelo vaccine e a vírus é composta por subunidades, 13. Essas polimerases apresentam sequências com senso que estão envolvidas em pontos-chave do processo de transcrição. As na polimerases dependentes de DNA de vírus em geral consistem em uma proteína, determinados A, B e C, A e C ligam os devalentes essenciais para a atividade catalítica da enzima, enquanto o motivo B auxilia na incorporação do ribonucleotídeo adequado. 3. Descrição geral Figura 2 Esquema da transcrição pela Rnapol de células eucarióticas e procarióticas, com as fases de iniciação, alongamento e terminação. Ao desestabilizar a estrutura de fita dupla, as na polimerases expõem a sequência que será transcrita, permitindo que ribonucleosídeos trifosfatos se liguem a esta por complementariedade de bases. Conforme essas enzimas percorrem a fita molde no sentido 5-3, são formadas ligações fosfodiéster entre os ribonucleotídeos por meio da hidrólise do trifosfato pelas na polimerases, liberando o pirofosfato. Paralelamente, o pareamento das bases nitrogenadas é desfeito, de forma que a molécula de Rná em formação é estendida lateralmente à região transcrita. Isto e a rapidez desse processo permitem que mais de uma cópia de Rná possam ser feitas simultaneamente a partir da mesma sequência-alvo. Quando esta consiste em DNA, a transcrição ocorre após o reconhecimento de regiões promotoras, que estão presentes em somente uma das fitas, por proteínas específicas que se associam às napolimerases. 14. Mecanismo procariontes Os promotores de procariontes apresentam duas sequências exonucleotídicas que se localizam a 35 e 10 pares de base da extremidade 5 do sítio em que se inicia a transcrição, definido como mais 1. Logo, essas sequências também são conhecidas como menos 35 e menos 10, respectivamente. Essas regiões são reconhecidas pelos fatores, os quais determinam os genes a serem transcritos por meio da seletividade à sequência do DNA. Ao contrário dos genes 11 e que éping, que são regulados pelo mesmo fator, as regiões promotoras de genes que são transcritos em resposta a estímulos internos ou externos são regulados por fatores específicos, de maneira que a transcrição desses depende primariamente da síntese e quantidade dos seus respectivos fatores. 15. Portanto, ao se associarem às napolimerases, os fatores determinam os genes a serem transcritos, desempenhando um papel crucial na regulação desse processo. 16. O complexo proteico formado pela Rnapol e o fator é chamado de holoenzima-arnapolimerase. Quando esta se liga ao DNA, denomina-se complexo promotor fechado. Após a desespiralização e abertura do DNA, forma-se o complexo promotor aberto, o bolha de transcrição, e ocorre o pareamento dos ribonucleotídeos com a fita molde. Ao iniciar a síntese de Rnap, a Rnapolimerase armazena energia para quebrar a interação com a região promotora pelo fator. Enquanto isso não acontece, oligômeros de Rnap são descartados, 17 processos chamado iniciação abortiva. Quando o polímero que está sendo sintetizado atinge aproximadamente 10 pares de bases, o fator se dissocia da Rnapolimerase, a qual deixa de interagir com o promotor e continua a transcrição ao longo da molécula de DNA até identificar o sinal de parada, ou terminador. Este pode ser Rho-dependente ou independente. No primeiro caso, Rho se liga na extremidade livre do Rna que está sendo sintetizado e a partir da hidrólise de A-tip, essa proteína consegue se deslocar pelo Rna e promover a dissociação da Rnapolimerase do DNA, liberando, assim, a fita de Rna. 18. O término independente de Rho acontece devido à transcrição de sequências invertidas geralmente ricas em citosina e guanina, que por serem complementares, se pareiam formando uma estrutura de grampo. Essas sequências são sucedidas por timina e adenina, que conferem uma ligação mais fraca entre o Rna e o DNA. Desta forma, quando o grampo formado empurra a molécula de Rna contra o DNA, a Rnapol se dissocia do complexo DNA-Rnapol-Rna. 14. Eucariontes. Figura 3. De maneira simplificada, a Rnapolimerase I atua sintetizando Rnase e boçomais, a Rnapolimerase I transcreve Rná mensageiro, ao passo que a Rnapolimerase I atua na transcrição de Rná transportador. Em adição pode-se citar a ação da Rnapolimerase dependente de Rná, que atua na síntese de DNA a partir de um molde de Rná. As células eucarióticas possuem cinco Rnapolimerases, sendo as mais estudadas as Polimerases I, e I. Essas três polimerases possuem ações definidas, como ilustrado na figura 3. A polimerase I transcreve genes que codificam o Rná ribossomal, Rná. A polimerase I transcreve genes que codificam proteínas na forma de Rná mensageiro, Rná, e pequenos Rnás. Sua regulação é relacionada com a diferenciação e manutenção da identidade celular, tal como repostas da célula perante alterações ambientais. 19. A polimerase I se dedica à transcrição de um grande número de genes relacionados com Rná de interferência e Rná transportador, Rná, com tamanho máximo de 400 pares de base. 20. Rná polimerase I. A Rná polimerase I atua em regiões promotoras específicas denominadas 18, 28 e 5,8 segundos, atuando na transcrição dos genes ribossomais. Dessa forma, a atividade dessa enzima interfere na produção do ribossomo, interferindo indiretamente na tradução celular. Ao inibir a síntese de Rná ribossomal, a célula pode entrar em processo de morte celular por apoptose ou autofagia, ou em processo de senescência. 21. O processo de transcrição é modulado por fatores que atuam no reconhecimento de regiões específicas, alongamento e término da transcrição. A iniciação ocorre quando a proteína UBF, o Pistream Binding Factor, interage com pequenas porções específicas do DNA, tornando possível a interação com a proteína T-Fib. Promoter selectivity factor, formando um complexo. A UBF inibe ainda a interação de histonas com a fita de DNA, o que impossibilitaria a ação da Rná polimerase I. Por impedimento espacial, o complexo formado por UBF e T-Fib possui sítios que são reconhecidos pela proteína T-Fib, gerando um novo complexo, que irá apresentar sítios para o reconhecimento do DNA pela Rná polimerase I. A transcrição persiste até o reconhecimento de sinais específicos de término, entre eles o TTF1, transcription termination factor, o qual inibe a ação enzimática da Rná polimerase I, e o PTRF, polimerase anti-transcript release factor, que determina a liberação do Rná recém-transcrito da maquinaria de transcrição. 22.23.24, figura 4. Alterações na atividade da polimerase I ou dos fatores que interferem na sua atividade estão associadas com diversas patologias denominadas ribosomospatias. 24.25.26, figura 4. Esquema apresentando a organização estrutural da Rná polimerase I e os fatores basais para o funcionamento normal da transcrição. A linha azul é uma fita de DNA que possui o sítio de início, contendo as regiões promotoras e os complexos de iniciação para transcrição, composto por três proteínas, UBF, T-Fib e T-Fib. A linha vermelha representa as regiões de término da transcrição, com o complexo de término da transcrição composto pela T-T-Fib e T-R-F. O Rná recém-sintetizado está representado pela linha preta. Na polimerase I, a polimerase I é uma enzima com 12 subunidades que transcreve genes que codificam o Rná mensageiro, tendo grande impacto na diferenciação e manutenção celular. Já foram descritas modulações em diversos estágios da transcrição, sendo que tal ação é o mecanismo central no controle da expressão gênica. 1927 Para o início da sua ação, a polimerase I conta com ação de fatores de transcrição como o T-Fib, o T-Fib, o T-Fib e o T-Fib que geram, em regiões específicas do DNA, complexos de pré-iniciação. Tais complexos auxiliam a ligação da polimerase I e as regiões do DNA que serão transcritas, assim como estimulam a saída da polimerase I e da região promotora. A subunidade TAF do T-Fib pode estar ligada à proteína T-BP, Tata Box Binding Protein, formando um complexo que irá interagir com sequências Tata presentes no DNA, sinalizando os genes que serão transcritos pela NAPOLI. No modelo clássico, ilustrado na figura 5, o complexo formado por NAPOLI e o T-Fib interage com o complexo T-Fib e T-BP juntamente com a região promotora do DNA, resultando no complexo de iniciação da transcrição. Tal complexo se liga ao T-Fib e ao T-Fib, formando o denominado complexo de pré-iniciação PIC, que contém no seu sítio ativo DNA de dupla fita, que será transcrito. Na presença de nucleotídeos, uma porção central do DNA sofre separação das fitas, gerando uma bolha de transcrição. 28 Nessa bolha, uma das fitas do DNA atua como molde e passa próximo ao sítio ativo da NAPOLI. Desta forma, a NAPOLI consegue exercer sua ação enzimática em cadeia, formando o NAP mensageiro. 19-29 Figura 5 Para a NAPOLIMERASEI exercer sua função ela precisa antes de tudo, que o DNA esteja pronto. Para isto, fatores de transcrição irão atuar de forma organizada, gerando a abertura da dupla fita de DNA na região promotora, criando um sítio para a ação da NAPOLIMERASEI e dos fatores de alongamento. A NAPOLIMERASEI irá exercer sua ação até chegar a uma região pré-determinada, denominada região de término da transcrição. Na polimerase I, a NAPOLIMERASEI tem como função transcrever genes relacionados na sua maior parte com o processamento de RNA transportador e de interferência. Esses polímeros consistem em sequências menores que 400 pares de bases devido às propriedades de alongamento da NAPOLIMERASEI e ao reconhecimento de fatores de término como regiões repetitivas compostas pelo nucleotídeo timina. 30 A NAPOLIMERASEI possui maior variedade de promotores que a polimerase I, porém há uma menor diversidade de promotores. Mas quando comparados aos da NAPOLIMERASEI podemos classificar tais promotores em três grupos, dois com regulação intragênica, que não envolve o reconhecimento da sequência tata, e um estragênica, relacionada com o reconhecimento da sequência tata. A forma como os promotores e inibidores interagem entre si com o DNA determinam o recrutamento da NAPOLIMERASEI. Em eucariotos, três subtipos de NAPOLIMERASEI estão descritos, com estruturas promotoras inibitórias elucidadas, como ilustrado na figura 6. 20 e 26 e 31. Figura 6. Os diferentes subtipos de NAPOLIMERASEI têm diferentes promotores. O subtipo 1, descrito em Xenopus laivis, possui uma região promotora a 5 segundos e uma porção interna denominada ICR, internal controle região, podendo ser dividida em uma porção inicial, A, um elemento intermediário, I, e uma região terminal, C. O subtipo 2 está envolvido na codificação de NAP transportador, especialmente o que transporta o aminoácido leucina. O seu reconhecimento ocorre internamente em regiões promotoras, que podem ser divididas em duas sequências, A e B. O subtipo 3 da NAPOLIMERASEI foi descrito em humanos codificando o pequeno urná denominado U. 6. Seus promotores consistem em uma sequência de C, distal sequência element, uma sequência psi, proximal sequência element, e uma sequência tata. O promotor que codificou mesmo o pequeno urná em Saccharomyces cerevisiae, foi o primeiro promotor híbrido descrito, contendo regiões de regulação estragênica, onde a região transcrita é precedida por uma sequência tata e sucedida por uma sequência T, intragênica. Vírus nos vírus, o processo de transcrição de urná mensageiro urná não codificante pode ser realizado por urná polimerase dependente de DNA urná, de acordo com o tipo de genoma. Quando este consiste em urná, as urná polis dependentes de urná também são responsáveis pela replicação do material genético. A regulação desses dois processos é realizada por meio da interação de outras proteínas virais e do hospedeiro com urná polimerase dependente de urná. 32. Ativação repressão na transcrição, controle da expressão gênica As células expressam apenas parte do seu genoma, alterando o seu perfil transcricional e proteico ao longo da sua vida em resposta a pressões externas e ou estímulos internos. Esse controle da expressão gênica pode ocorrer em diversos processos, tais como, transcrição, processamento pós-transcricional, tradução, processamento pós-traducional, endereçamento e transporte da proteína, entre outros. A transcrição do DNA em urná é o ponto de partida de grande parte da expressão fenotípica. 33. Todas as células irão transcrever genes que codificam urnás que possuem funções gerais e essenciais para a manutenção da viabilidade celular. Esses genes são conhecidos como genes Ozequieping, que irão codificar proteínas com expressão constitutiva e essenciais para a viabilidade celular. Entretanto, as células possuem genes que irão codificar proteínas diferenciadas que participarão de determinados processos, definindo o seu tipo celular e fenótipo. 34. Uma das principais questões relacionadas com a regulação da expressão gênica é como a célula sabe o que deve ou não ser transcrito em um determinado momento. Assim, a maquinaria de transcrição na célula precisa identificar e responder a sinais diversificados, e geralmente distintos dos que regulam a replicação. Os genes que serão ou não transcritos são frequentemente controlados por sinais extracelulares, como no caso de bactérias, por moléculas presentes no meio de cultivo. Esses sinais são comunicados aos genes por proteínas reguladoras, que podem ser de dois tipos, reguladores positivos, ou ativadores, que irão aumentar a transcrição de um gene, e reguladores negativos, ou repressores, que irão diminuir ou até interromper a transcrição de um gene. 33. Uma das formas que a maquinaria de transcrição da célula tende regular e minimizar erros na transcrição do DNA é a especialização da RNA polimerase nos diferentes tipos mostrados anteriormente. Os RNAs ribossomal e transportador são a grande maioria dos transcritos e não serão traduzidos em proteínas, tendo sua função como RNA, sendo os RNA responsáveis pela transferência de um aminoácido específico para uma cadeia polipeptídica nascente durante a síntese proteica, e o RNA constituintes dos ribossomos, as máquinas celulares que irão realizar a síntese de proteínas. Assim, os RNAs transcritos pela RNA poli, são responsáveis por codificar a grande maioria das proteínas presentes na célula, sendo um importante ponto de regulação da expressão gênica. 34. Sequências próximas a genes que serão transcritos possuem características ativadoras, localizada em regiões anteriores à sequência transcrita, ou inibidoras, localizadas em regiões antes ou após as sequências dos genes. Tais regiões atuam como regiões de interação para ativadores e repressores da transcrição. Por exemplo, a ação de fatores promotores da transcrição em regiões específicas como a sequência Tata e Enh, initeator sequência, sinalizam para que RNA polimerase irie atue sobre aquela sequência, realizando a transcrição de uma proteína necessária naquele momento para a célula. Portanto, os fatores regulatórios da transcrição atuam como moléculas sequência específicas, que exercem sua função induzindo ou inibindo a transcrição de um gene, através de alterações do reconhecimento da sequência pela RNA polimerase I35. Figura 7. Ativadores e repressores da transcrição A transcrição na maioria dos genes requer a presença de complexos proteicos adicionais à RNA polimerase, como é o caso dos ativadores da transcrição e de mediadores que irão ajudar a transferir o sinal desses ativadores para os complexos que irão formar a maquinaria de transcrição. Os requisitos para os ativadores da transcrição variam muito, sendo conhecidos poucos ativadores que funcionam para diversos promotores e alguns ativadores que são específicos para apenas alguns promotores. Assim, os ativadores da transcrição são capazes de ativar ou modular positivamente a transcrição de um determinado gene, a presença desses ativadores irá aumentar a estabilidade do complexo da RNA polimerase, levando-o a um aumento da transcrição do gene que eles estão modulando. Figura 7. A. Muitos ativadores funcionam em resposta a mudanças no ambiente celular, uma vez que podem se ligar a diferentes moléculas sinalizadoras. Os sítios de ligação dos ativadores nem sempre necessitam estar próximos ao promotor, havendo a criação de uma alça no DNA, juntamente com os fatores de transcrição que formam a maquinaria da RNA polimerase. Ativadores da transcrição interagem com ou mais componentes do complexo mediador, em sítios específicos de interação que irão diferir de um ativador para outro. Algumas moléculas conhecidas como repressoras podem interagir com o mediador ou com os domínios de ativação e impedir a ligação desses aos fatores de transcrição, diminuindo ou parando totalmente a transcrição daquele gene. 34. Figura 7. B. Transcrição não codificantes. Na não codificantes, GNA, são aqueles que não atuam como molde para tradução, GNA. Logo, inclui-se nesta definição os íntrons. 1. 36. No entanto, essas moléculas são produtos funcionais que podem estar associadas a funções estruturais ou a regulação da expressão gênica, podendo ser transcritos constitutivamente ou mediante estímulo. 37. Em mamíferos, as sequências correspondestes aos GNAs podem ser intergênicos, no entanto geralmente estão localizadas até 2. K. B. Do sítio de iniciação de sequências que codificam proteínas, sendo a maioria pertencente à fita antes-enso. 38. 39. Portanto, adicionalmente à transcrição clássica, as regiões presentes na fita antes-enso ao promotor do gene também são transcritas, processo comumente chamado de transcrição divergente. Apesar de não ser totalmente esclarecido como ocorre a ativação da transcrição dos GNAs, sabe-se que as GNAs e IV realizam esse processo. 40-41 em um lucos, a GNA polimerase e pode realizar transcrição divergente paralelamente à transcrição do gene. 38 em eucariotos e em vírus, as GNAs dependentes de GNA também transcrevem GNA. Adicionalmente, essas enzimas podem ser responsáveis pela amplificação de GNA de interferência nos eucariotos. Inibidores farmacológicos da GNA polimerase e muitos fármacos irão atuar inibindo processos fisiológicos, incluindo a transcrição. Esse é o caso da rifamicina e da actinomicina. As rifamicinas foram isoladas em 1959, da bactéria Streptomyces mediterranei, atualmente conhecida como amicolatopsis rifamicinica. As rifamicinas irão agir formando um complexo com a hernapolimerase de procariotos, inibindo a transcrição de GNA dependente de DNA. Elas interagem apenas com a hernapolimerase de bactérias, não inibindo a enzima em mamíferos. A associação da rifamicina com a isoniazida é muito utilizada para o tratamento da tuberculose. Muitos mutantes se tornam resistentes a esse fármaco, uma vez que essas mutações levam alterações na hernapolimerase, fazendo com que essas enzimas não interajam com o fármaco e tornando essas bactérias resistentes. 42. A actinomicina B foi isolada de Streptomyces parvuluse, embora seja um antibiótico, é utilizada com um fármaco antineplásico. Ela irá inibir a transcrição através da ligação ao DNA dupla fita, intercalando com o DNA, impedindo que ele se abra para que ocorra a transcrição. Em concentrações baixas, esse fármaco não irá impedir a replicação do DNA, atuando apenas na transcrição. Entretanto, durante o tratamento do câncer ele é utilizado para bloquear o crescimento de novas células tumorais. 43. Ver também hernapolimerase e DNA dependente, hernapolimerase e nadependente, DNA polimerase hernapolimerase e nadependente, DNA polimerase e DNA dependente.